Fala assim comigo, eu não preciso de uma super inteligência Eu preciso é de ser resistente Eu preciso de suportar Crítica Eu preciso resistir no dia mau E eu preciso prosperar todos os dias E aquele dia que parecer não ser próspero Ele tá me ensinando alguma coisa Eu vou continuar resistindo Assim nada, fala nada, nem ninguém Vai me fazer voltar atrás Então me fala uma coisa, Pablo Começa contando com você O que que fez você desbloquear essa mente sua milionária? Escuta O que eu tô oferecendo pra vocês não é o fim da vida de vocês É pra tirar vocês de onde vocês estão Certa vez eu tava correndo, né? Correndo no Campeonato Brasileiro de Rally O Nésio tava comigo de copiloto Furou o pneu Minha equipe não colocou o macaco extra Tava faltando um macaco E tava faltando uma parafusadeira E aí o Nésio, um dos caras mais bravos que eu conheço Ele olhou pra aqui e falou Cara, o que que nós vamos fazer? Não dá pra disparar essa roda Eu falei, cara, vamos dar ré com esse carro Vamos deixar ele pendurado no ar A roda já não precisa do macaco E vamos pegar alguma coisa pra tirar isso Não dava, não dava, não dava E aí eu olhei pro Nésio Um calor infernal A gente tava fazendo excelente prova Era só trocar o pneu que furou Sabe o que aconteceu? O Nésio assim, ó O que que nós vamos fazer? Eu falei isso pra ele Ele ficou assustado Eu falei, Nésio, a minha mente é de trilhão Não tem como um pneu do carro Uma falta de um macaco E a falta de uma porca De um parafuso aqui Não, não tem como esse negócio me parar Ele ficou tão chocado Ele olha e falou Mente de trilhão? Eu falei, é Eu vou caçar algum recurso Dentro desse carro E eu vou arrumar um jeito De tirar esse parafuso Você sabe o que aconteceu? Eu fui passar na mão do carro todinho E eu falei, não tem como Esse carro não é maior que eu Essa porca vai aparecer E se não for ela, vai ser outro Aí eu achei Um macaquinho Que não dava pra pegar ele Colocaram um macaco pequeno Eu peguei esse macaco E fui apertando, apertando, apertando Apertando, apertando Até dar tração na porca O Nésio olhou e falou assim Isso é um absurdo Como que você viu isso? Fala assim comigo, ó A mentalidade de riqueza Começa com um código Escassez de recurso Disponibilidade Para novas ações Quando eu não tenho os recursos O que vai acontecer? Eu tenho uma mente Que cria soluções Que dá passos Para criar a solução daquilo Só que você só sabe Tirar a roda de um jeito Os maiores CEOs do mundo Eles passam por testes Não por currículo Mas para saber a capacidade De se enrolar em coisas absurdas Certa vez uma companhia Foi investir no Airbnb O Airbnb hoje vale bilhões Eles estavam sem dinheiro Do caixa E aconteceu um milagre Foi lá uma grande companhia Ouviu e falou Cara, eu não vou investir em vocês E aí na hora de ir embora A galera do Airbnb Entrega uma caixa De tipo de sucrilhos Para ele Ele cata essa caixa De sucrilhos E está saindo O que é isso aqui Com a marca do Airbnb? O que tem a ver sucrilhos? Ele falou assim A companhia está sem caixa E nós estamos nos desenrolando Para fazer caixa Porque nós acreditamos nesse negócio O cara sai com a caixa E fala assim Mano, qual que é o cheque? Quanto vocês precisam nessa empresa? Aí a galera Mas por que? Simples Vocês acreditam tanto nisso Que vocês começaram a fazer outras coisas O que é que sucrilho tem a ver com hotelaria? O que é que sucrilho tem a ver? Vocês começaram a fazer Desenrolar outras soluções Para trazer o dinheiro para o caixa E não é o sucrilho que conseguiu Vocês me chamaram a atenção Porque se eu investir em empresas como vocês Eu tenho certeza Que vocês vão dar tudo o que vocês têm Vocês vão até enfiar A marca de vocês Na caixa de sucrilhos E aí pegaram o cheque Nem precisa contar o final da história A maior empresa de hotelaria do mundo Sem ter um único quarto de hotel Porque é o que eu vou explicar para vocês Não é só motivacional Não é só ficar falando que vai Não é ficar falando que vai É ter certeza que já foi Fala assim comigo Já é Já é Sabe o que acontece? Cadê aí? Quantos por cento? 41% é a primeira vez que está aqui Seja muito bem-vindo Suspende seu julgamento Em relação ao que está acontecendo E aprenda Você vai conseguir reter muita coisa boa Segura aí que você vai ouvir O grande segredo De quem tem a mentalidade rica É de alguém que não importa Se tem pouco recurso Porque a pessoa é o próprio recurso Ela que administra todas as coisas Às vezes te falta algo E aí você fala Eu não consigo Essa palavra não existe Numa mentalidade que é rica O que eu preciso fazer então? Eu preciso testar possibilidades Fala assim comigo Eu preciso Abandonar As tentativas Eu falo drive Todo mundo na internet escreve assim Quem tenta Quem tenta Não consegue Não consegue Ah então o que eu ponho no lugar? Você vai anotar Quem está anotando aqui presencialmente? Gostaria que vocês anotassem Você vai anotar assim Trocar tentativa por teste Por que? Tentar é o ensaio da ação Testar não É eu sair em campo Descobrir o que está acontecendo Fazer uma coleta de dados Ajustar e progredir Meu piloto do helicóptero Ele fala Não eu vou tentar passar ali naquela colina Eu falei Deus me livre Quero ouvir você falar isso nunca mais Ele está errada a palavra Eu falei Tá As palavras conhecem os resultados Ele não tenta A gente vai testar Configurar Coleta os dados E nós vamos continuar progredindo Pablo por que? Porque quando você fala isso Talvez você não saiba o peso Do que você está falando A tentativa na mentalidade nossa Na nossa cultura aqui no Brasil É Eu só falei que vou Mas não vou fazer Mas só vai te falar Que eu ensaiei fazer o negócio Fala todo mundo assim A tentativa É um ensaio Para a ação E quando você começar a perceber isso Quando vocês começarem a perceber isso O que vai acontecer? Que uma simples troca de um drive Já começou a percorrer A grande rodovia da sua vida Aí por exemplo Eu falo pra você Vamos ter uma mente milionária Aí você fala Eu topo Você topa ou não? Sim ou não? Você é que está aí na internet Topa ou não? Escreve Topo Então tá bom Acaba com essa mentalidade de miséria De falar que você perde Como assim perder? Vamos todo mundo falar Vamos ensaiar Isso aqui agora E nós vamos rolar o Agora vocês vão saber O que vai acontecer O desbloqueio Segura aí Que nós vamos aquecer seu cérebro Quem vem aqui pra desbloquear? Levanta a mão Deixa eu ver Então deixa eu dar uma balada no sistema Que aí você vai Vai dar uma aquecida certinha Presta atenção Fala assim comigo Todo mundo em uma só voz Eu Nunca Percou Respira Fala assim Ou ganho Ou aprendo Eu tava com uma amiga agora Que fez o investimento errado De um milhão de dólares Um milhão de dólares Sabe porque é cinco milhões de reais Não sabe? Ele foi no método IP Ele tava lá na minha casa agora Ele fez o método IP E aí eu perguntei pra ele Falei Cara Eu conectei com uma pessoa Que tem uma ligação Com esse negócio aí Que seu mal sucedido Que eu posso te ajudar A rever essa questão Aí ele tava encostado Na sala do meu escritório Fica dentro da garagem Falou assim Eu já perdoei o cara Aí eu olhei pra ele E falei Mas como? Você investiu esses dias Um milhão de dólares no cara? Aí ele falou Que ele tava me fazendo mal Marçal Eu olho pra aquilo Não tem mais nenhuma palavra pro cara Porque o normal é você persuadir A pessoa Cara, se é próspero mesmo Sou, esquece essas coisas Vamos pra frente Não As pessoas são doutrinadas A não esquecer de nada A serem como um elefante O elefante é o animal mais poderoso Que tem a melhor memória Do reino animal Vocês sabiam disso ou não? O elefante ele é maravilhoso pra lembrar E pra prosperar tem que te falar algo Você não pode ser como um elefante Esse cara não para de prosperar Você acredita? Ele falou Eu não vou ficar mais lembrando disso Tá perdoado Eu fiquei chocado Por que eu fiquei chocado? Porque eu vi como ele estava Quando eu falei com ele no começo do ano E eu tinha falado pra ele Cara Eu só tenho uma coisa pra te dizer Você é muito próspero Deixa essas coisas pra trás E foca no que tem pra acontecer ainda Nós vamos crescer Nós vamos explodir E ele me deu um recado hoje Com a cara assim ó Não tô preocupado Eu já perdoei Esqueci isso E vamos continuar avançando É por isso que não para de prosperar Fala assim de novo Eu nunca perco Ganho Ou aprendo Sabe o que é mais engraçado? Certa vez eu fui agredido fisicamente Dentro do grupo Oi Brasil Telecom Eu estudava direito E eu lembro de todo mundo Falando Marçal É a hora de você ganhar Um milhão de reais em indenização Aí eu falei É o que todo mundo faria? Aí todo mundo Todo mundo faria Você tem 140 testemunhas Isso não pode acontecer Eu falei Todo mundo tomaria essa decisão Todo mundo Então eu tô fora Eu vou conquistar o coração Dessa pessoa que me agrediu Aí todo mundo Você é masoquista Você tem síndrome de Estocolmo Você é isso Você é assado Posso te falar uma coisa? Com humildade Vocês aceitam falar? Vocês me aceitam do jeito que eu sou ou não? Com a mentalidade de rico Não fica julgando ninguém Aquilo que os meus professores de direito Aquilo que os meus amigos Aquilo que todos Todos falaram pra eu fazer Impedem a indenização da companhia De um milhão de reais Fala a verdade Com a cabeça que você tinha até ontem Você ia pedir a indenização Sim ou não? Pois é Mas todos falaram que pediriam Vocês querem ouvir de verdade ou não? Um milhão de reais Esse Patek Philippe aqui no meu braço Vocês não Vocês não vão ficar malato com isso não, né? Isso aqui chama Patek Philippe Esse Patek Philippe Tá no meu braço agora Custa um milhão de reais Sabe o que significa isso? Isso não é pra vangloria Pra você entender o seguinte Todos esses conselheiros Teriam pegado esse dinheiro Acabado com tudo Sabe o que eu fiz? Eu conquistei o coração dessa pessoa Se eu falo que tô vendendo um ebook de 9,90 Todo mundo sabe que fez um milhão de reais Sim ou não? Aí você vai dar pro relógio do cara Um milhão de reais O carro mais barato na garagem do cara É um milhão de reais O que é que é um milhão de reais? Dois quilo e meio De peso numa balança Vamos diminuir o que é esse negócio De um milhão de reais na sua cabeça Pega dois Quem tá em casa vai pegar Dois sacos de feijão Ô Marcos Eu te pedi Pra trazer saco de feijão Eu vou trazer pra você ver Dois sacos de feijão e meio É dois É um milhão de reais Fala assim Um milhão de reais Tem o peso De dois sacos de feijão O que é que eu tenho a ver com isso, Paulo? Eu vou te falar o que é que você tem a ver com isso Você precisa tomar as decisões certas E engolir os sapos certos Vários de vocês só ficam nessa onda Eu fiz direito A faculdade de direito O que é que era o normal? Ouvi meu professor de direito trabalhista falando Marçal, essa companhia Ela vai te pagar um milhão de reais Eu falei Interessante Só que eu tenho um problema Eu não gosto de ouvir conselho de tolo Existe os pês-programadores Vocês querem anotar o código ou não? Vamos fazer a lista então Anota Quem programou você? Eu vou fazer essa pergunta no final Primeiro eu vou passar a lista Olha os pês-programadores da sociedade Pai Padre Pastor Padrasto Professor Político Alguém quer me ajudar? Parente Quem mais? Professor Meu Deus do céu Padrinho Não é possível que eu não vou chegar no 10 Eu não tenho essa capacidade não Já falei Patrão Moçava de palmas O patrão Achamos O que que aconteceu? Fala assim Tomar cuidado Com os pês-programadores Pablo Eu tava pensando Que seu nome é pê também É, mas é o pês-programador É o contrário A pergunta que eu falei Que eu ia deixar pro final Quer pegar agora ou não? Aí você vai ver Se eu sou o programador Que você tá procurando ou não Quer ouvir ou não? Presta atenção Esses são os pês-programadores Achamos 10 Presta atenção Ó Tem um programador que tem Depois eu falo disso Escuta aqui Olha aqui Presta bem atenção Todos esses 10 Que eu falei aqui De patrão Político Professor Parente Padrinho Pai Padrasto É gente demais Na sua vida Não tô falando na vida dos outros Não Na sua Eles tem uma mentalidade De riqueza De prosperidade E de sabedoria Eles tem um resultado Você tá afim de ter na vida Sim ou não? Calma parou A maioria absoluta é não É primo Olha o pessoal ali Colocando na internet É primo É puxa saco É muita gente com o pé Cuidado com os puxa sacos Eles destroem você Parentes Meu Deus do céu Você quer Presta atenção Você quer comprar carne Você já conhece essa Não conhece? Vai no açougue Quer comprar remédio Vai na farmácia Quer comprar pão Vai na padaria Quer pão combustível Vai no posto Você quer aprender riqueza Vai na onde? Na escola? Na onde? Não é no Pablo não Não foi o Pablo Que criou a riqueza Pablo não é um cargo Vai andar com o rico Pão faz da padaria Não, vamos abrir o coração Fala assim Eu abro o meu coração Fala Vamos lá Fala assim Eu abro o meu coração Para aprender E ressignificar Então vamos lá Fala assim comigo Quem aprende? Não depende Então tá bom O que você tá aí até agora? Você depende desses 10 pês Você depende desses 10 pês No mínimo O que que é essa dependência emocional? O Marcos Paulo Todo mundo conhece o Marcos Paulo aqui? Sim Seguinte O Marcos Paulo Quando eu chamei ele Pra montar uma grande empresa Os pais dele inclusive Estão aqui de São Paulo Ele é de Goiás também Os pais dele chegaram hoje O pai dele é um dos caras Mais bem controlados E administrador de recursos Só que o pai dele Estava dando uma crença Na cabeça dele O Batistão é um cara fenomenal E produziu muito bem os filhos Treinou muito bem Só que na limitação dele Falava o seguinte Deus me livre De empresa grande Dá trabalho demais Controlar muita gente É difícil O que aconteceu? Um dia eu chamei ele Cara, tá na hora da gente Guinar esse negócio O Marcos Deus me livre Eu falei Cara, precisa de muita gente Nosso primeiro lançamento digital Sabe quantas pessoas tinham? Eu e ele No segundo tínhamos 3 Mais um filmmaker Eu, o Marcos e o filmmaker Sabe o que aconteceu? Ele nunca ia contratar a gente E eu, cara Você precisa ser desbloqueado Ele, não Marçal Você viu o que a gente fez aqui Cara, dá pra ir levando desse jeito Eu falei, cara Você não tá entendendo Tem alguma coisa errada Dentro de você E ele não sabia E aí a gente foi fuçando Fuçando, fuçando Até que eu achar a crença Ele falou Fala do meu pai Uma pergunta pra todos vocês O pai do Marcos fez de maldade? De maneira nenhuma O pai do Marcos É multimilionário O pai do Marcos Vive de renda Passiva Tem muitos aluguéis Viaja um mês sim Um mês não Aí você fala A mentalidade dela é boa É boa praquilo que ele construiu No sistema de crença dele O que que ele fez? Ele já muito cedo Já não tem uma grande empresa Ele construiu os ativos E saiu do jogo Só que o Marcos Ouvindo isso O Marcos nasceu Pra romper as barreiras Dos pais dele Fala assim comigo Todos vocês Eu nasci Pra ir Mais longe E romper As barreiras Dos meus pais É pedir demais isso pra você? A maioria de vocês Não deixa os seus pais dormirem Vocês sabem disso ou não? Filho que não prospera Dá treta na cabeça do pai Nós vamos desbloquear hoje Pra abençoar seus pais Porque você vai prosperar Sua mãe Nossa Sua mãe Até na padaria Ela vai falar do seu Fala Nossa Meu filho é próspero demais Escuta Você consegue entender Que a maioria Dessa engenharia Que tá na sua cabeça De crenças São coisas que Não quiseram colocar aí dentro Mas foi isso mesmo E você percebe Que depois de começar A ouvir coisas A sua cabeça começa a mudar Absolutamente Vocês percebem ou não? E aí dá vontade De continuar com essa mentalidade? Sim ou não? De maneira nenhuma Você sabe o que faz você Não tomar decisões? Medo Fala assim O medo É uma fé negativa Não existe energia Que não é aproveitada Você tem que saber disso Eu vou te mostrar algo aqui Você vai escrever Presta atenção nisso aqui Vou te mostrar aqui agora O que é esse negócio De ter que tomar uma decisão na vida Quantos aqui Nesse ambiente Já passaram Estão cumprindo hora extra Num tal de CLT E já quer sair de lá Levanta a mão Pessoal que tá filmando Já dá um zoom E manda pro patrão De cada um deles Aí você Não, 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 não Tem gente que tá assim Me socorre Vamos aprender um negócio Fala assim Não estamos No mesmo barco Mas estamos Na mesma Tempestade Pera aí Me explica Me explico O mercado tá bom Sim ou não? Não tá? Te explico Você sabe por que Que o mercado não tá bom? Porque a tal das 20 famílias 20 mil famílias 20 mil Que tem patrimônios Acima de 20 milhões de reais No Brasil Eu não tô encontrando uma Que tá satisfeita Não achei nenhuma Até agora As 20 mil Pouco mais de 20 mil Não é só isso Não tem mais que isso, tá? Que tem mais Do que 20 milhões de reais Em patrimônio Todas deram um passo pra trás Dois ou três passos Alguém pergunta por quê? Desconfiança no mercado Não é que tava dando errado O mercado O mercado tava indo muito bem Aí eles começaram a desconfiar E fica generalizado Qual que é o problema? Quando esse grupo O pequeno grupo Dos multimilionários do Brasil Começa a retroceder Eles não investem Então coisas que deveriam Estar sendo aceleradas Começam a ser pausadas Canceladas E às vezes até estornadas Não vamos fazer Eu quero meu dinheiro pra trás Eu tô ouvindo isso O tempo inteiro nas mesas Essa retração Ela não acontece de imediato Eu comecei a perceber isso No final do ano Quando eu fui vender um carro E aí vem uma pessoa Troca esse carro numa casa Eu tenho uma casa num condomínio De três milhões Igual esse carro seu Eu falei Não, quer saber de casa e condomínio Não Eu quero é o dinheiro E aí chegou uma outra pessoa Eu te dou três carros Aí vem a terceira pessoa Eu falei Gente, esse mercado de luxo Não existe isso Aí comecei a ligar Pra duas pessoas E todo mundo falou Crise de liquidez Deixa eu ensinar algo Fala assim, ó Crise de liquidez O que é uma crise de liquidez? Pra você que vai explodir na vida A crise de liquidez É que ninguém quer colocar o líquido no jogo O líquido é o papel A pecúnia O dinheiro A TED O PIX O que eles querem fazer? Eu posso até trocar de carro Mas eu vou usar meu carro Com mais não sei o que Com mais não sei o que Vou somar Não vou envolver o dinheiro Quando o dinheiro para de circular Aí começa a ter uma retração generalizada Começou a voltar os juros Como era antes O governo da Dilma Não vou falar aqui mal De nenhum governante Eu vou falar dos governantes Que tem mais de 130 mil Assistindo agora Pra você se levantar E não entrar nesse tipo de coisa E começar a ter seu alto governo Pra você prosperar Eu vou falar pra você Você que é o governante Que eu quero falar Porque não adianta uma crítica A gente criticar as pessoas É uma mentalidade rasa e fraca O que a gente precisa É levantar a governança É por isso que a gente depende De mais de uma pessoa Ou de duas Ou do prefeito Ou do governador Ou do presidente da república Nós estamos é dos brasileiros Se levantando Eu fico louco De ver um negócio desse aqui Agora, agora Acabou de bater 140 mil pessoas 140 mil pessoas Ouvindo a mensagem de prosperidade Ou seja Não tá perdida As pessoas querem O dia que eu tava gravando Uma propaganda eleitoral Eu sentei E quando eu tava candidato A presidente Ano passado Eu sentei num pano de ônibus Perguntei pra senhora Minha senhora Se eu tivesse 5 mil reais Pra senhora abrir um negócio Ela me explicou O que ela faria Ela falou assim Eu compraria calcinhas Eu compraria sutiã Pra vender Aí ela falou Filho Quem não quer ter Seu próprio negócio Aí eu olhei pro meu time Tava junto o Nézio Tava, Thiago Nessa do pano de ônibus Vocês estavam comigo? O Nézio tava comigo E aí eu olhei e falei Olha a frase dessa senhora, mano A senhora nunca empreendeu? Não, olha a frase Quem que não quer Ter o seu próprio negócio E no mês do pano de ônibus Eu deixei ela entrar E fiquei esperando E gravando com mais gente E o senhor fala a mesma frase Ele falou Quem que não quer Ter o seu próprio negócio? Eu falei Será que eles ensaiaram Nesse pano de ônibus E falaram a mesma frase? No fundo, no fundo Todo mundo quer empreender Mas não dá conta Vírgula Eles não sabem O que pode fazer O que eu quero que você entenda É que existem perfis Emocionais Esses perfis precisam crescer E aqui vai uma das coisas Mais poderosas Você vai ter que tomar de decisão Uma das decisões Mais importantes Que me fez chegar até aqui Foi largar a carreira De executivo No grupo Oi Brasil Telecom Eu queria até chorar Sabe o que eu larguei? Você vai falar assim Eu preciso Largar O bom Fala aí Você tem até medo de falar Olha pra você ver Vocês nem falaram Escreve todo mundo na internet Preciso Largar O bom Agora Agora enche o peito Respira Para viver O Extraordinário Com a salva de palmas Que agora vocês vão ter que fazer isso Essa é só o que vocês falaram Já tá valendo Vale a fim então Lista de coisas boas Que não quero largar Deixa eu te falar O bom é o ingresso Para o extraordinário Vai ter que investir o bom Ah mas eu tenho um sonho Deixa eu contar um sonho Não sei que eu não realizei Comprar um ômega Da Chevrolet Que sonho o que? Troca esses sonhos Que dependem de ambientes E pessoas E troca por visões Visão não depende Do que eu tô vendo Com os meus olhos não A visão queima é aqui No meu peito O sonho queima é no cérebro Anota esse código aí Visão queima no coração Agora sonho queima no cérebro Atrapalha você dormir Dá pesadelo Mas você sabia que os seus sonhos São do tamanho da sua cabeça E não do tamanho do seu coração? O seu coração tem um problema Não sei se você sabe Tem menos neurônio Do que no seu cérebro É mais potente 15 vezes mais potente O seu coração A ressonância que sai de dentro Isso aqui é um negócio absurdo Não é à toa que na bíblia Tá escrito As fontes da vida O que você deve guardar Guarda no seu coração Porque é o que? As fontes Vou contar o segundo sonho Que eu tinha Olha o segundo Eu vou contar os meus sonhos Pra você agora Porque eu quero a lista dos seus Vocês querem prosperar mesmo? Vocês preferem que eu vou esquentar No clima Ou que eu falo calminho? Então fala assim Meu sonho É do tamanho Da minha criança E não da minha potência Então vamos ver Então vocês estão pegando Primeiro sonho meu Ômega Da Chevrolet Quem aqui já teve um ômega? Olha aí Você realizou meu sonho Segundo sonho Sabe o que era meu segundo sonho? Ser delegado da Polícia Federal Tem delegado aqui? Tem alguém aqui que é delegado? Nenhum delegado aqui, pô Escuta isso Terceiro sonho Ser o melhor advogado do Brasil Pablo Você é meio confuso Você queria ser delegado Depois ser advogado? Sim Sonhos são do tamanho Da sua crença Das pessoas que falam com você E dos ambientes que você frequenta Se eu fosse delegado Eu ia estar prendendo os outros Eu ia estar soltando os outros Da vida de miséria Entende ou não? Você precisa ressignificar Você precisa ressignificar Tudo que você não conseguiu Realizar de sonho Se eu te falar que seu sonho vale 1,99 Aqui em São Paulo Não tem esse negócio não Essas lojas de 1,99 não, né? Tem? É tipo seu sonho Os sonhos que vocês ficam nutrindo Não fica com raiva não Vocês falaram o que eu podia falar Posso continuar falando ou não? O sonho que colocaram dentro de você Tem na loja de 1,99 Tá lá pendurado Vou falar mais um sonho Fala assim Os sonhos Vão aumentando De acordo com os ambientes As pessoas E a crença Então tá bom Eu tinha outro sonho Ser presidente Da Brasil Telecom Esse era um grande sonho Só que eu tava pescando um dia Veio uma visão E tomou meu coração Eu tava pescando com a cara Olha a minha sogra e meu sogro Não tinha filha A cara eu tava grávida do primeiro Exatamente há 10 anos atrás Aquilo ferveu meu peito E naquele exato momento Eu senti uma frase Acabou seu tempo Na Brasil Telecom Eu falei Já é E continuei pescando E meu cérebro Você tá ficando louco, né? Eu tenho um sonho! Aí eu comecei a ver Quem é você? Eu senti no meu coração uma mensagem Acabou o tempo Várias pessoas falaram pra mim Do jeito que você tá aí Não sei se você sabe Eu saí com quase 8 anos Foi executivo mais novo da minha época Saí em 2013 Há 10 anos atrás E eu lembro Que na minha cabeça Eu ia levar 17 anos Pra ser presidente Eu fiz as contas Eu era muito brabo 17 anos Porque geralmente Essas companhias Não contratam os pratas da casa Trazem como se fossem treinadores De outras empresas Que são os CEOs E eu falei 17 anos eu consigo Parei no 8 Eu não desisti no 8 Eu parei Porque meu coração queimou por outra coisa E aquilo era muito bom Só que o bom é ingresso Pra extraordinário O que que eu fiz? Naquele dia Na pescaria Eu senti algo E naquela hora eu falei Já chega Eu não vou fazer isso Eu tô fora E decidi sair e acabou Fala assim A vida É feita De decisões Mas foi difícil? Talvez foi a decisão mais difícil De toda a minha vida O problema é que eu não tomei Ela com o cérebro Eu tomei essa decisão Com o meu coração Você anota assim ó Evitar tomar decisões Sobre propósito com o cérebro Porque eu sempre continuarei escravo De salário De empresa De cidade De amizade E dos cambau O seu cérebro pensa com a sua condição Você tem que colocar isso na sua cabeça Ou melhor Coloca no seu coração O seu coração Ele sente coisas que o olho Não precisa de ver A maioria das coisas Que vocês ficam decidindo na vida Tem a ver com aquilo que você tá vendo Você gosta de lugares Por causa do visual Você não gosta dos lugares Porque o seu coração Te falou Aqui é o lugar de crescer Esse aqui é uma terra fértil E as vezes a terra fértil Tem a ver com conflito Só que o seu cérebro fala Eu não gosto de conflito Não mexe comigo O seu cérebro fala isso Quer ver um outro sonho? Ser presidente da Brasil Eu já falei Nossa Eu tinha um sonho de passar mal Que era comprar um Camaro Da Chevrolet de novo Alguém duvida que eu posso comprar Um Os dois mil Camaro Os dois mil Camaro Zero quilômetros Pode comprar todos Eu pago dois mil Camaro Epa Por que você não realiza Seu sonho? Tem como vocês acreditarem No que eu tô falando? Por favor Deixa eu olhar pra sua cara E pensar assim Que tem o mínimo de crença Ou de confiança disponível Que eu não consigo Desenhar pra você Vocês podem acreditar? Eu nunca comprarei um Camaro Se alguém me der Imediatamente eu vou dar pra terceiro Na hora Porque eu não quero realizar esse sonho Isso nunca foi meu sonho Depende do ambiente Das pessoas E das crenças Que eu carregava Meu CEO Que é o presidente das companhias nossas Que é o Sintra Ele comprou um Camaro lindo Aí ele falou Aqui ó O Camaro mais bonito do Brasil Com a melhor autorização Que você vai ver na sua vida Eu faço barato pra você Cara eu não quero Ele não Só pra você falar Que você realizou o sonho Não Eu quero é outra coisa Eu quero falar Que eu não fiz Mesmo podendo Porque não faz sentido pra mim Ele ficou indignado O Camaro então É mais um sonho Que eu não realizei Aí alguém fala assim Eu sei um sonho Que você não realizou Você não virou Presidente do Brasil Eu não tenho sonho De ser presidente do Brasil Isso é coisa mais Kamikaze e suicida Que um ser humano pode fazer Isso nunca foi meu sonho Isso não é meu sonho Aí alguém fala Então é o que? Só pode ser um chato Pra ir pro matadouro Mas é uma visão Que veio no meu coração Eu nem sei como Que isso vai acontecer Eu quero que você escreva assim Na visão Eu não preciso saber Como fazer Eu preciso te obedecer A visão Anota aí O código da visão A visão é progressiva Quando a gente levanta Eu vou no helicóptero Ih tá fechado o céu Eu falo pro piloto Fique em paz Na visão progressiva Nós vamos chegar O que é visão progressiva? Eu olho daqui lá pra fora Não dá pra ver Só que você deslocou 50 metros Você consegue ver mais 100 E aí Começa aí Você fala Eu nem tenho helicóptero Nem tô entendendo Você anda à noite de carro Vai estrada escura Ah, mas estrada escura Não dá pra andar Dá sim Você não tem farol Farol ilumina 200 metros Farol ruins Iluminam 100 metros Você é caôica Que é chevette 30 metros Dá pra ver Sabe o que acontece? Mesmo chevette e caôica Que é lambra amarela Dá pra ver 30 metros Ah, mas 30 metros Ah não Eu não vou não Fala comigo assim Preciso Ajustar A minha visão Progressiva Fala assim ó Se eu tenho a visão Alguém vai me dar a provisão Não é a visão Não é de alguém Sim ou não? Então fala agora Vamos ver se destrava Sonhos são humanos Visões São eternas Na hora que você entender isso Aí você vai falar Será que eu consigo Ficar rico? Não Você precisa da riqueza Pra cumprir a visão E se não tiver Algum tipo de riqueza Pecuniária É uma riqueza mental Eu te pergunto agora Eu ponho um Patek Felipe De um milhão Pra você escolher Um Patek Felipe Que é esse relógio De um milhão De reais que está no meu braço Um carro de um milhão Ou a mentalidade de milhões O que você quer? Mentira Mentira Você sabe que é mentira Vários de vocês aprenderam Eu vou colocar mais uma coisa Um Patek Felipe De um milhão Vou contar Agora eu conto o problema O que que é? Um reloginho de um milhão Um carro de um milhão Uma maleta com um milhão Ou a mentalidade de milhões? Mentira Você sabe por que? Você vai falar assim Eu vou pegar o dinheiro Aí eu compro o negócio Vendo e vou aumentando o capital Você vai pegar o que? Quem é honesto Pra falar que ia pegar a maleta? Levanta a mão É você que vai ser desbloqueado hoje Olha o curumim Não pegue a maleta Fala todo mundo assim comigo O dinheiro É uma ciência Eu preciso pegar a mentalidade Vamos lá Os P's programadores Os 10 que programaram vocês O que que eles escolheriam? Vou te explicar as implicações Você Se tiver a mentalidade muito escassa Se você optar por pegar um relógio de um milhão E você falar que vai vender pra alguém Alguém vai mandar te prender Como que o relógio de um milhão Tá no seu pulso? Você roubou esse relógio Segundo Calma Que você sendo 100% honesto Alguém vai falar assim Você achou aonde? Quer? Calma Ou seja, gente boa Terceira possibilidade Tendo um relógio de um milhão na sua mão Pra você vender Pra tentar pegar o dinheiro pra trás Terceira É falsificada Da 25 de março Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não Não pegue o relógio Não, então é o seguinte Eu assisti umas duas lives do Pablo Eu não vou vender não Eu vou andar com o relógio de um milhão Pra todo mundo ver Os pobres vão olhar e falar assim Você é retardado Nem existe relógio de um milhão É verdade ou não? Não escolha o relógio Não, você não vai passar raiva em ninguém Você não vai passar inveja em ninguém Não vai mudar nada Sua vida com o relógio de um milhão Vai parecer um lunático Sim ou não? Não escolha o relógio Pra abrir o carro Posso continuar? E o IPVA, como é que fica? Não escolha o carro Meu pai Que deve estar assistindo aqui agora Viu comprando um Jetta em 2011 Meu pai olhou pro Jetta Ficou indignado Meu pai é funcionário público Tem um vencimento lá todo mês Daquele jeito você imagina Falou que é público Você já sabe Ele olhou pro carro e falou assim Como é que você vai pagar o IPVA desse carro? Você vê o nível de crença que ele tinha comigo Porque ele falou Você é um pezinho que eu programei Como é que paga o IPVA do Jetta? Aí eu olhei pro meu pai Pai, deixa eu te falar uma coisa Todo mundo tem dinheiro pra comprar um Jetta Tem um dinheiro equivalente pra pagar o IPVA do Jetta Aí ele falou Tá Sabe o que aconteceu um dia? Meu pai tava numa oficina minha Ele A esposa dele olhou uma caminhonete De um cliente meu De um engenheiro De corrida Tava lá pra consertar A esposa dele falou E alguém ouviu Ó Wilson Essa caminhonete é seu sonho O Amarok Aí eu fui chegando perto Me falaram Ó é o sonho do seu pai esse carro Falei Esse carro é dele então Deixa eu te ensinar uma coisa Não morra pelos seus sonhos não Prospere Pra você entender Sabe o que? O que mais vale É você dar o sonho das pessoas que você ama É muito massa Você poder comprar alguma coisa Mas dá pros outros É muito melhor Aí o cliente Não, mas eu não quero vender o carro Você não entendeu Esse carro é dele Eu preciso só vender o carro Aí ele falou Mas não tá vendo Eu falei Cara, não vou nem cobrar o conserto Esse carro é dele Aí eu peguei o motorista Foi embora lá pra Goiânia nesse carro Deixa eu te falar uma coisa Quem aqui nunca teve uma Land Rover? Levanta a mão Isso é bom Saber disso É bom A Land Rover define quem você é Assim ou não? Vários de vocês talvez não vão comprar a Land Rover Pergunta pra mim por quê? Porque não vai dar tempo Vocês vão pular esse negócio Aí você fala Mas não é possível Se pode perguntar pros meninos ali O Nes já andou de Land Rover O Thiago tá saindo do Land Rover Eu já tive sete Land Rover O Marcos Paulo já teve Land Rover Não tem mais O Diego entrou agora O Diego falou aqui Mais cedo O Diego comprou o Land Rover Tá na fase dele Mas eu te falo uma coisa Tem como pular isso Eu achei tão lindo o Land Rover Nova Deixa eu te falar uma coisa Você vai pegar um código isso Eu vi o Land Rover Nova E eu falei Ah, vou comprar Aí eu lembrei Eu não mexo mais com esse tipo de carro Isso é esnob? Por favor Vocês que estão aprendendo comigo Eu sou esnob? É porque a frequência subiu Não dá pra descer Pra ficar buscando carro de rainha de Inglaterra Ela já morreu Você entende ou não? É o carro preferido dela Ela é lá da Inglaterra o carro E eu coloquei no meu coração Eu não rebaixo mais nessas coisas Acabou Pablo, mas e a realidade do Brasil? Se vocês entenderam o que eu tô falando aqui A realidade nossa vai ser melhor Que a dos Estados Unidos Porque eles construíram aquilo com a mentalidade A realidade Fala assim comigo Fala assim comigo O brasileiro Tem mais recurso Que o povo americano Porém O americano É 2.5 vezes Mais produtivo Que nós Só vou parar isso É uma pesquisa Que comparou os dois países Só isso Quem que vem pra cá Dos Estados Unidos Sonhando em trabalhar E abrir negócio aqui Não, vou vir dos Estados Unidos Pra terra da galera Que Não Agora empresário Sai do Brasil Pra ir pra onde Lavar banheiro Por quê? Você sabia que uma pessoa Que sai do Brasil Vai pros Estados Unidos Ele começa uma nova vida De tal forma Que ele precisa aprender a andar Falar Igual um bebê Se relacionar E vários se trancam Porque ele não dá conta nem de falar Você tem que aprender a andar As coisas são diferentes Enquanto o nosso sinaleiro aqui Fica fechado Do lado direito Lá fica aberto Pode chegar e entrar Até pra andar O cara tem que aprender É isso que eu quero que vocês aprendam Vou ensinar um código aqui pra vocês A fase de vocês Olha aqui na televisão Brasileiro Leva uma hora Para produzir O que o americano Faz em 15 minutos Tá aí a FGV Trazendo um dado poderoso Pra nós Eu queria ouvir de vocês A sabedoria que vocês carregam Por quê? Porque um brasileiro Leva uma hora Vai fazer a mesma coisa Que o americano Leva 15 minutos Vamos todo mundo agora Ficar com raiva dos americanos É isso pessoal? É isso que acontece A mentalidade miserável Olha o que o miserável Fala agora É esses imperialistas Querem dominar nós Não amiga Vocês estão ensinando A fazer um resultado Que você levaria 90 anos Vocês estão fazendo em? Quantos? Vamos pegar 100 Fica mais fácil Você levaria 100 anos Os caras fazem 25 Ou que você leva um ano Para fazer Os caras estão levando 3 meses Para fazer Vocês conseguiram entender? Vamos com humildade Falar assim O que esse povo tem? Você quer saber O que é ou não? Eles ficam falando O tempo inteiro Sobre a palavra Que vocês vieram buscar Riqueza Tudo nos Estados Unidos É sobre o que? Riqueza Você sabe o que é A base da riqueza? Quer anotar aí ou não? Liberdade A marca número Dos Estados Unidos É Liberdade Liberdade geográfica Liberdade de pensar Liberdade de empreender Liberdade Fala assim comigo Eu preciso Ativar A liberdade plena Dentro de mim Vamos lá Você quer mesmo Exercer a liberdade Sim ou não? Sim Cadê as suas escolhas? A maioria das pessoas Colocaram O que você vive hoje E você não falou nada Nem entrou no acordo Mas você aceitou Aceitou ou não aceitou? O que nós precisamos fazer? Vou te dar uma aula Para você resolver isso aí Porque sem essa aula Eu não consigo confrontar Suas crenças no desbloqueio E daqui a pouco Vai rolar o desbloqueio Você tem missões Que não realizou E hoje eles não fazem mais sentido Para você Que se tornou pequeno Sim Cresci demais Cresci mais que os meus sonhos 67% Só no Youtube Já tem 150 mil pessoas na live Quantas pessoas tem? Acho que é mais Só no Youtube tem 130 mil Quase 70% das pessoas do Youtube Falaram a mesma coisa Que eu estou falando Eu engoli meus sonhos Com sucrilhos Eu engoli com pão Com manteiga Foi embora Ficou claro Que eu preciso ensinar Alguma coisa sobre sonho Não né? Fala mais uma vez assim Todo mundo escreve aí Em toda plataforma Que você estiver assistindo Fala assim ó Sonhos São humanos A visão É eterna Vamos resolver esse problema De decisão Tá aqui ó Decidir Tem como pôr no telão aí? Decisão Vou colocar a palavra Vou tirar o decidir Vou pôr decisão 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 vem de uma palavra Chamada sidio Fala comigo Sidio Significa matar Que que é isso Pelo amor de Deus Matar Vamos lá Você vai anotar As várias versões Do matar Anota aí Geno É igual a povo Geno Sidio Fala sidio Que crime é esse? Contra a humanidade Matar um povo Tem um outro perigosíssimo Que a gente precisa destravar Pra quê? Pra as pessoas que estão em volta da gente Serem treinadas e amadas E a gente pelo menos ouvi-las Pra isso não acontecer O que que é? Sui Termina a palavra Essa expressão é matar-se Vamos pra próxima agora Omi Sidio É matar alguém As várias versões da palavra sidio Que é do tal decisão Eu vou te dar um código raiz de decisão Fala assim comigo Matar Opções Quando a pessoa não tem as opções pra matar Ela fala Eu vou matar uma coisa só Temos que matar um povo Hitler fez isso Quando alguém tá furioso Ah, eu te emprestei mil reais Cadê? Não vai pagar não Pou A pessoa não tem várias opções na vida dela O que que ela faz? Acha que só tem uma Fala assim Não existe Essa história De uma opção Fala assim Eu Se vocês falarem com essa energia Eu vou baixar a minha Fala assim Respira Que vocês começaram a cansar Porque eu tô mexendo na crença É muito ruim Entendo Você ainda quer comprar um ômega 94 Eu entendi Fala assim Eu Não era tanto assim Não, mas agora já mudou a minha energia Fala assim A energia Muda O ambiente Então tá O que que faz O que que faz Uma pessoa não prosperar? Achar que foi obrigada A ter uma única opção Tipo você Que acorda amanhã Eu espero que isso não aconteça Porque vai rolar um desbloqueio daqui a pouco Ao você acordar Não sai um desbloqueio Você acorda Interessante tudo que eu ouvi Mas a única opção que eu tenho É ir para esse trabalho E trabalhar lá Até o fim da minha vida É a única opção que você tem Fala assim Eu Nossa que bonita essa energia Crio As minhas Opções Eu amo chegar no lugar E falar o seguinte E aí Por que que você não deu certo ainda? A pessoa fala Falta de oportunidade Vamos aprender como é que faz isso? Fala assim ó Atitudes Criam Oportunidades Não mas eu vi uma pessoa aqui A oportunidade Pegou ela no meio do caminho Pegou aonde? No meio do caminho Não pegou lá parado Ou seja A atitude foi sair do lugar Vocês entenderam ou não? A pessoa fica lá a vida inteira Ajoelha Ela ajoelha e fica orando Deus manda um milagre E Deus fala anjo Vai lá e fala pra ele Que ele precisa sair do lugar Pra não pegar ele no caminho A pessoa fala assim ó Eu preciso de um bônus Bônus é no caminho Quem aqui quer a sorte? Levanta a mão Pode pedir Não fica com vergonha não Quer? Quer ou não? É lá no caminho também Eu descobri nem sorte Nem milagre Nem bônus Nem o favor de Deus Dá ré pra te buscar Fala assim ó De verdade Respira fundo Que noite memorável é essa? Fala com pressão assim ó Eu Crio As minhas oportunidades Quantos brasileiros que já entraram em uma espaçonave? Fala o nome Quantos? Quantos? Um E você acredita Que mesmo o governo pagando 10 milhões de dólares Para o único brasileiro subir em uma espaçonave Alguém falou Você sabe russo? Aí ele falou Mano eu estudei no Ita Mas lá não tinha russo não É o nosso senador Marcos Pontes Mano o cara estudou no Ita Foi no espaço Ele virou senador Foi porque ele quis ou não? Não foi amigo O problema das oportunidades Sabe o que que é? É que você vai tomando decisões E vai conectando no meio do caminho As oportunidades elas foram criadas por você E você nem viu Você sabe o que que é oportunidade? A oportunidade é quem entrou em movimento Quem não entrou não vai pegar Você sabe o que aconteceu com o Marcos Pontes? Eu já estive pessoalmente com ele algumas vezes Esse cara aprendeu russo em 3 meses Se fosse você você ia ser o espaçonata Eu sou o astronauta Pergunta pro Pontes Pontes Você sonhou em ser astronauta? Não Se eu Eu apostaria 10 milhas de dólar agora Que no Brasil deve ter 1 milhão de pessoas Que gostariam de ser astronautas Sim ou não? Tem 220 Não é possível Pelo menos 1 milhão Sim ou não? Eu vi várias pessoas falando que tinha esse sonho Só um Entrou na espaçonave Ele sonhava com isso? Não Ele tomou uma decisão O cara Formou no meio dos caras que sonhavam E os caras não foram Mas tem um problema com você Que eu preciso que você entenda agora Que ainda vamos partir pra esse desbloqueio Se você realmente tá afim de prosperar Você vai ter que tomar as decisões mais difíceis da sua vida Deixar seus pisseus dos sonhos de lado E falar Eu vou criar as oportunidades É isso que você tem que fazer Sabe o que aconteceu? Até hoje só tem um brasileiro que entrou nessa espaçonave Não é possível que a gente não dá conta de mexer com isso Se você perguntar pra um americano Eu falei que aqui tem 1 milhão de pessoas querendo ser astronautas Você sabe o que deve ter de pessoas querendo ser astronautas nos Estados Unidos? Uns 30 milhões Sabe por quê? Porque lá é comum o assunto Aonde o assunto é comum O sonho também é comum Eu fui na periferia aqui de São Paulo E eu falei Qual o seu sonho? A criança número 1 falou pra mim Tem gravado Meu sonho é ser caminhoneiro Eu perguntei pro dois Jogador de futebol E eu fui perguntando e perguntando e perguntando Tem alguma coisa de errado? Não, essas profissões são honradas Mas o ambiente Nunca você vai achar um menino falando que quer estudar mecatrônica Você não vai ouvir um menino na periferia Falar que quer ser investidor de bolsa Você dificilmente vai ouvir alguém falando que quer ser um grande empreendedor Alguém pergunta por quê? Porque seus sonhos dependem das suas crenças O José do Egito não tinha um sonho de ser governador do Egito Ele tinha uma visão É isso que eu queria pedir pra vocês Se você tem sonho de bater 1 milhão Casca de pé de mim Não é com você que eu quero mandar essa mensagem não Eu quero que você entenda que 1 milhão de reais hoje foi reduzido Abra aí pra mim Marcos Coloca lá aquela informação O quanto tu pesa 1 milhão de reais Vocês estão convencidos disso? Sim ou não? Então vamos tomar nossas novas decisões Acabei de te mostrar Que é a decisão que você tem que tomar Para você não matar um povo Escuta esse aqui que é muito forte Geno Vou escrever aqui Cídio Tá aqui Genocídio Alguém lembra aí? É matar o quê? Matar o quê? Os seus da sua casa é seu povo E você não tomar as decisões que você precisa de tomar Você vai matar os da sua casa Entendeu ou não? Homem Cídio Quem que é? Você vai matar seu cônjuge Você vai matar seu sócio Você vai matar O que aquela pessoa deveria cumprir de propósito Isso é matar Estou falando de desligar o cérebro Estou falando de fazer aquela alma não cumprir aquilo que ela foi chamada Vai ouvindo Tem esse aqui que eu pioro Sui Vai colocar aqui ó Intervalo comercial agora Para mostrar Que de acordo com a casa da moeda do Brasil Cada nota de real De cem reais Pesa 0,25 gramas Dá para voltar aí? Vamos voltar aí Significa o quê? Que um milhão de reais pesa dois quilos e meio Um milhão de reais é um negócio tão difícil assim de conquistar? Tem gente que fala É dois quilos e meio Então eu vou juntar de moeda Estou falando que é na referência de papel Você tem a mentalidade então De trambique Acha aí Quantas toneladas Para pegar de moeda Para bater um milhão de reais É um trambiqueiro Olha só Não Depois pesquisa Abre aqui o que eu estou mexendo Vamos terminar aqui ó Fala assim comigo Eu preciso Tomar Decisões Difíceis Ei Olha aqui Vocês estão vendo aqui Olha aqui para mim Aqui ó Tudo bem? Fala assim ó Só vocês aí O ginásio inteiro vai fazer a gentileza de não repetir Ei fala só vocês aí Fala assim Preciso Tomar Decisões Difíceis É difícil tomar essas decisões? Sim Ela chama difícil Quais são as decisões difíceis? Anota aí Aquelas que eu não entendo Porque se eu entender e tiver clareza Aí não é difícil mais Sim ou não? Então as decisões difíceis São aquelas que eu não consigo ver depois da curva Então você Mata um povo que está dentro de casa Praticando genocídio Homicídio Está matando a sua esposa Está matando seu marido Com essa frequência sua Está matando seu sócio Você tinha que abençoar seus amigos Se você não quer prosperar Pelo menos deixa eles prosperar Sai de perto deles Conseguem entender ou não? Pablo Mas eu quero prosperar eles não Tchau Tchau Quem aqui é empresário? Levanta a mão Uau Uau Escuta só Quem aqui Eu queria que não saísse isso na transmissão Para não ter treta com eles Vira só para mim aqui a câmera Isso Vem cá Quem aqui hoje está Não vai mostrar nenhum de vocês Quem aqui está mega insatisfeito Com a sua sociedade de hoje Que você tem vontade de desfazer a sociedade Levanta a mão Vamos treinar uma decisão difícil Só vocês que levantaram a mão Quer treinar ou não? Espera aí O que foi? Mostrou a pessoa? Fala assim comigo Ah o sol está aí do lado Me desculpa Faltou a malícia Algumas pessoas nesse ambiente aqui Nessa casa lotada Falaram o seguinte Levantaram a mão Falaram o que? Eu gostaria de desfazer a sociedade Por que aqui não desfaz? Responde vocês Porque é uma decisão difícil Vamos lá Você tem uma visão A pessoa tem um sonho Tem como a gente conectar com esse negócio? Não Só que o que é difícil? Você tomar a decisão de desfazer esse negócio Ou ficar seus próximos 10 anos Com essa angústia dentro de você? O que é pior? É muito pior você gastar um dia a mais Imagina 10 anos 10 anos dá 520 semanas Você imagina você queimar 520 semanas da sua vida? Fala assim Eu Não vou Queimar 10 anos Da minha vida Isso não existe Tá bom Qual que é o capital que você investiu na companhia? Fala aí Fala assim comigo Pus 100 mil Fala Então vamos supor que vocês tem 50% cada um Você fica preso 10 anos Fica com 50 mil reais Aí você fala Não, mas foi eu que dei o nome na empresa Não, mas esse é meu sonho Aí vai contabilizando O nome da empresa não vale nada Os 50 mil já acabou O orgulho que você tem de fazer besteira também Já Pra que isso? Fala assim ó Eu preciso tomar uma decisão difícil agora Só aqueles que levantaram a mão Deixa eu te falar Nem sei quanto que é Mas pelo jeito você não vai conseguir tomar essa decisão Eu te ensino a decisão mais fácil Quer saber ou não? Eu vou contar um Eu fiz uma sociedade com um parente Quem fez o método IP sabe que é um parente Lá nas câmeras Lá não tem câmera me filmando Não mostra lugar nenhum Aqui tá aberto Tem mais de 170 mil pessoas assistindo E essa pessoa tá assistindo inclusive E ela não vai ser desbloqueada nessa noite Ela vai ter um reforço de bloqueio Mas o bloqueio que vai reforçar nela Vai salvar sua vida Tá bom? Tando pelo menos uma pessoa bloqueada pra te ajudar Depois eu resolvo o problema dela Eu fiz uma sociedade com uma pessoa Eu pus o capital Essa pessoa virou E não quis me dar 50% Eu que pus o capital Quis me dar 5% no contrato pessoal No contrato social Eu virei e falei o seguinte Vamos fazer o seguinte Esquece o negócio Só devolve tudo que eu coloquei no negócio O negócio é seu 100% É o que eu mais gosto O Marcos uma vez Vem discutir o negócio comigo Eu falei a mesma coisa pra ele Vamos fazer um combinado Tá muito o percentual que você tem Você acha que é muito o que eu tenho Ele falou acho Vamos fazer o seguinte Cada um 100% Aí ele não entendi o que você falou Tem matemática o seguinte Sem pro lado Sem pro outro É sem você na minha vida E sem eu na sua Fica com o seu O Marcos foi embora Decisão difícil Marcos tá bem aqui na minha frente Faz sim Marcos Foi difícil Você foi difícil pra mim, não foi? E foi muito mais difícil pra ele voltar Decisões difíceis Ô irmão Às vezes você pensa que eu Posso falar isso Pra te diminuir de alguma maneira Mas a minha intenção É salvar um monte de gente ignorante O Marcos tinha 40% Escuta Ó, bater palma pra ele Que eu vou explicar O Marcos Tinha 40% Do negócio multimilionário E eu estava reclamando Que eu tinha 60 Vocês ouviram a diferença ou não? 60 pra mim E 40 pra ele O dia que ele falou que aquilo não era justo O que eu estou te ensinando Eu sei fazer E fiz Eu falei assim pro Marcos Marcos Se não é justo o que está aqui Vamos fazer um combinado Fica com 100% Ó, carregado tudo E eu fico com 100% do que eu sou E na vambora Sabe o que aconteceu? 30 dias Pra mim Nunca na minha vida Eu ia ver o Marcos de novo Não ia sair brigado não Ele ia tocar a vida dele Eu ia tocar a minha 30 dias depois A gente se encontra E decidimos voltar A minha decisão difícil Foi pegar um gênio Ele é um gênio E falar Pode ir embora As pessoas que andavam comigo E falaram assim Você tem noção que você acabou de fazer? Eu falei Tem Você desconectou do Marcos? Sim Aí alguém falou Você é louco? Não sou Não foi o Marcos Eu queria que vocês aprendessem isso Porque se vocês falam que são cristãos Vocês vão usar essa frase Esse drive Não foi o Marcos que me trouxe até aqui Foi o Senhor que me trouxe até aqui E acabou E acabou E aquela decisão foi tomada E acabou Aí o Marcos volta e fala Marçal, o seguinte Eu tava errado Eu olhei pra ele E o que você quer dizer com isso? Vamos voltar Aí ele falou Ele falou Vamos voltar Eu falei Vamos Pra mim tá tudo bem Ficar 60 pra você E 40 pra mim E eu falei Pra mim não A partir de agora Vocês tem 20 Vocês nem sabem se bate palma Se fica do lado dele Ou se fica do meu Fala a verdade Você tá pensando Eu sou o Pablo na vida Não, eu acho que eu sou o Marcos na vida Você sabe o que aconteceu? Os 40% que ele tinha Rendeu o X pra ele Os 20% Depois que eu provei o coração dele Nós alavancamos tantas vezes Os 2.300% de crescimento Os 20% engoliu Não sei quantas dezenas de vezes Os 40 que ele tinha E eu provei o coração dele Esse cara aqui Por causa da decisão difícil Me enhar dele De voltar E aceitar isso Marcos tá na minha mão esquerda Como as 5 pessoas Que eu tenho coragem De colocar a mão no fogo Sem medo de errar Vamos O maldito homem Que confia no outro Esse aqui eu ponho a mão 5 pessoas Sabe por quê? Mesmo ele errando Eu ponho a mão Do mesmo jeito E pago pra ver a minha mão queimar Porque eu provei o coração dele Decisões difíceis Vão fazer você se conhecer E conhecer as pessoas E você vai viver fingindo Você vai viver preocupado Com os 50 mil que você pôs Com os 100 mil Não sei da onde Isso não vai mudar nada Fala assim Dinheiro Não muda nada Fala a minha mentalidade Muda tudo Depois que eu tomei essa decisão Eu não tenho um pingo de vergonha De falar pra qualquer um Um dia eu tava com um negócio Multimilionário na minha mesa Acertado o Neste Chago Rocha O Marcos Paulo Aí o cara pôs o pé na minha cadeira Um sócio Que tava entrando Ele pôs o pé na minha cadeira Na minha mesa de reunião Eu olhei pra ele Eu falei Esse cara não respeita nem a cadeira Eu não quero fazer negócio com você mais Aí o outro Mano, mas é tantos milhões Esse cara não tem um pingo de respeito Eu não quero esse cara perto de mim Aí você fala Mano, você é muito doido Decisão difícil Um dia eu falei pro Marcos Marcos, não lança esse cara Aí o Marcos falou Você já reparou que a gente vai fazer uns 5 milhões com ele, né? Aí eu falei Não lança não Aí ele falou Quero que você tenha certeza Aí eu falei Quer saber Marcos? Vamos lançar 5 milhão Fica 2 milhão e meio pro cara 2 milhão e meio pra nós Aí o Marcos ligou Você tem certeza, né, Pablo? Falei, tem Aí eu pego um livro de um filósofo Goiano Chamado Pablo Marçal E abro o livro E no livro tava escrito assim Não tome Na hora que eu desliguei o telefone Lembra, Marcos? Eu li no livro Não tome decisões embasadas no dinheiro Eu fechei o livro Liguei pro Marcos Marcos, me perdoa Não lança Por quê? Por causa de princípio Só que eu precisei de ler um cara Um filósofo E aí por coincidência Tava meu nome lá no livro Quantas vezes a gente não pode ter Essa coincidência com a gente? A gente vai lá e faz as maiores besteiras Da nossa vida Fala assim, ó Fecha os olhos Fala assim Nos desbloqueios de hoje Eu vou Tomar As decisões Mais difíceis Da minha vida Vamos abrir os olhos agora Alguns de vocês Pra prosperar Vai ter que se mover geograficamente Porque no lugar que você tá Você não vai romper Não é eu Ei Alguém falou lá do alto Leste não errar Pra quem não sabe o que que é Deus falando com o Abraão Saia da sua terra E da sua parentela Pra uma terra que eu te mostrarei Ele não falou Sai daí Vai pra família Ele não falou isso E o Abraão falou Na hora que o senhor mandar O lugar de ir Eu vou Aí Deus nunca mais falou com ele Vamos ver se aprende Fala assim Deus Só conta o segundo passo Da visão Quando eu concluo O primeiro passo Tá pra entender ou não? Então vamos lá Outros Terão que tomar Uma brilhante decisão Que vai matar emocionalmente Seus ancestrais Sabe o que que é? Pegar o diploma Eu não sei Eu não tô falando Pra você fazer nada disso Eu estou te dando as opções Ah, eu crie as minhas Crie o que você quiser Sai do lugar que você tá Que você vai avançar Mas alguns de vocês Fizem pegar o diploma Sabe por quê? Tô falando diploma Porque o diploma Te prendeu Numa célula E você ficou limitado O que que aconteceu com você? Você ficou limitado Porque você ficou 5 anos Na faculdade Ganhou um papel Daquilo que você fica enrolado Dentro de um canudo E os mais bonitos aqui Colocaram num quadro Pra ficar aquela tentação Todo dia você fica olhando pra aquilo Eu não sei Mas talvez alguns de vocês Vão ter que deixar isso aí pra trás Pabllo, o que mais que eu tenho que largar? Eu te falo Dói bem no meio do peito Alguns de vocês vão ter que largar Algumas companhias Minha esposa tá ali Oi Carol Passava de palmas Pra essa mulher maravilhosa Eu lembro quando eu casei com essa mulher E ela falou pra mim Não combina você andar com esse amigo seu Fiquei numa raiva dela Eu falei Que pena restritiva de liberdade que é essa Eu não posso mais ter amizade com o cara Olha o cara Chegava na casa dele Tudo que ele ganhava dinheiro ele gastava Só falava de comer mulher Só falava absurdo o tempo inteiro Só doideira Aí eu falava Carol, mas ele é meu amigo Aí ela falou Mas não é seu amigo da fase que você tá É amigo da fase anterior E você tomou uma decisão difícil, garoto Você virou homem agora Ele ainda é um moleque Então você tem que escolher Na moral Uma intervenção dessa é de sabedoria Sim ou não? Na hora eu fiquei com raiva Eu falei Não Eu tenho que honrar minhas raízes São os meus amigos Sabe o que aconteceu? Só entre nós aqui Chega bem aqui Você que tá assistindo a internet Chega mais essa câmera Toda vez que eu ia na casa desse cara Eu voltava mal Todas as vezes Porque ele tava picando dinheiro Fazendo todas as viagens pro mundo O cara inconsequente Não construia patrimônio Só pensava em mulherada E loucura daqui e dali E eu saia de lá toda vez Eu gostava do cara demais Mas toda vez eu saia lá mal Porque eu já tinha mudado de fase E tava insistindo em ficar na fase dos moleques Não pratiquei nada daquilo Só que eu ficava ouvindo E toda vez eu saia mal Fala assim comigo Existem pessoas Em cada estação Mudou a estação A pessoa avançou na estação Não dá pra você ficar parado lá A estação virou na sua vida Aquela pessoa da estação anterior Se você tá notando Você vai notar assim Existem pessoas de uma estação Existem pessoas de duas estações Tem pessoas de três Tem pessoas de quatro estações Não insiste em ficar nas quatro estações Com pessoas que são só de uma estação Realmente a vida é feita de decisões e de fases E se você não souber Que você tem que largar certas pessoas Não vai prosperar Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Fala assim, respira fundo Fala assim, eu preciso Tomar Decisões Difíceis Alguns de vocês vão ter que trocar o ambiente Alguns de vocês vão ter que deixar o trabalho Pra ninguém me perseguir Eu vou falar pra vocês Alguém vai ter que largar algum tipo de crença Talvez vocês pegaram o código Eu não sei Eu não tô querendo te falar o que você precisa fazer Porque você é grandinho demais Pra tomar suas decisões Não tenha pessoas que ficam manipulando as suas decisões Não fique com medo absolutamente De quebrar a cara Sabe por quê? Porque você vai quebrar Um dia um cara vem me cobrar Na verdade não Uma menina Me processou Assistindo uma live Ela largou o serviço Foi abrir uma empresa e deu errado Aí chegou o processo lá pra mim Eu falei Mas não entendi O que eu tenho a ver com isso? Ela alegou lá Que acreditou que tudo ia dar certo Eu nunca falei isso Pelo contrário Já tô aqui Ainda mais depois do processo Vai dar errado Fala assim Então eu não quero Você vai dar errado Eu não quero Você vai casar Deu tudo certo Entendeu? Você conhece o casamento Deu 100% certo Tudo que você queria Deu certinho Do jeito que você queria Amigo Pra prosperar Vai dar errado Mas você vai continuar prosperando A pessoa me processou Porque ela largou a CLT E o negócio dela deu errado O juiz Faltou rir Na decisão Ele falou Se você for guiada Achando que tudo vai dar certo Ele deu um coach pra ela A gente riu demais com a decisão Deixa eu te falar Se você falar Que vai empreender Você tem que já sair armado Que vai dar errado Vai acabar o dinheiro Só que o que você tem que fazer? A solução Quando acabar o dinheiro É conectar com quem tem dinheiro Tem um monte de gente Tem dinheiro pra investir no negócio Não achou gente? Tem que ir no banco Pablo Mas se eu colocar dinheiro O negócio continuar ruim Não é dinheiro o problema É a sua cabeça E aí tá o grande lance Eu vou te falar agora Uma lista de coisas Anota aí Pega uma página novinha Escreve assim Higienização mental Que não vão partir pro desbloqueio Higienização mental Mesmo dando errado Não interessa Por quê? Porque a minha vida Ela não foi definida Pelo que as pessoas fizeram comigo Não foi a agressão Que eu sofri lá na Telecom Que definiu quem eu sou O que definiu quem eu sou Foi não ter processado Depois ainda conquistei O coração dessa pessoa E uma vez Quando eu fui subindo Um cargo de executivo Quem era ela? A pessoa que tinha subido Subido a RH E falou O Pablo aguenta até pancada Pode contratar ele Pra esse cargo novo Enquanto todo mundo desconfiava Da minha idade Ela falou isso O que é Pablo Marçal? Pode colocar Essa pessoa virou e falou O Pablo? Ela falou desse jeito O Pablo aguenta porrada E continua firme Você é louco? Fala assim As decisões Definem o meu destino Fala assim Não são as minhas condições Mas sim as minhas decisões Qual que foi a decisão mais importante Já tomando sua vida? Casar Fala devagarinho Que eu vou repetir Casar Fazer o método IP A senhora ficou próspera Comprou sua casa Porque eu dormi A culpa é do método IP Não foi não Foi você ter aplicado O que você aprendeu Dentro do método IP Você pegou a instrução E executou Eu lembro Das cafubiras Que você entrou no método IP A empresa ainda era pequena Lembra? Você foi lá Onde a empresa era pequenininha Você cresceu Eu cresci Mas eu não cresci por causa do método IP Eu cresci por causa das minhas decisões Nem você cresceu por causa do método IP O que faz você crescer? Decisões Fala assim Decisões Ações E repetições Hoje eu descobri Uma coisa muito ruim Da minha saúde E eu não estava preparado Para ouvir isso Aí o médico virou para mim E falou Vou ter que te operar Aí eu falei Dá para operar ano que vem? Eu não contei para ninguém Só a Carol está sabendo Aí o médico falou Mano, isso aqui Pode te dar um problema grave Isso pode morrer Aí eu falei Eu só fiz uma pergunta clara Dá para operar ano que vem? Aí ele falou Dá Se você fizer direitinho As coisas que eu vou te falar Uma coisa para mim Aí você fala Mano, eu estou olhando Para você Parece que você nem está abalado Ele falou Que pode morrer ano que vem Esse ano ainda está gigantesco Para que eu vou preocupar Com ano que vem? Sabe o que eu falei para ele? Eu não posso operar agora Aí ele falou O que foi? Você fez um propósito Não, eu consigo ir lá todo dia Se der para esperar Eu quero terminar os 5 quilômetros Todo dia Mano, ele olhou para mim E falou assim Você não pode esperar 5 dias? Vamos operar esse negócio aí agora Eu falei Eu estou correndo risco de morrer? Aí ele falou Não Ano que vem dá para operar Então espera Tem gente que já tinha acabado o dia A semana e o ano Meu time está ali Ninguém nem sabe o que é Eu vou compartilhar com eles amanhã E eu fui lá Totalmente espretencioso A pessoa pegou e falou Mano, você tem uma falha nisso aqui Isso aqui é perigoso Aí eu virei e falei Deixa para o ano que vem Não vai matar? Não Eu tenho risco de ruína Anota esse código aí Risco de ruína? Não tem Isso pode agravar Eu falei Então faz o seguinte Eu preciso cumprir algo Que eu falei que ia fazer Já apareceu mais de 20 coisas diferentes Para eu parar de correr E eu não falei uma única vez Do dia 23 até agora Nem eu, nem o Nézio Nem o Thiago Rocha Pablo, eu te acho muito obstinado Não, eu não sou Eu escolho um ano para fazer uma coisa E resisto até depois do fim Se ele falasse para mim Você está correndo antes de morrer agora Ou mês que vem Não, vamos fazer esse negócio Então ele me explicou O que eu preciso fazer Escuta As decisões difíceis Você precisa tomar Por que você não toma decisão? Você sabe ou não? Porque você tem medo Você não toma decisão Porque você fica esperando A aprovação dos outros Você não toma decisão Porque você acha que se você errar Você vai desonrar seus pais Deixa eu te falar O tanto que minha cabeça é boa Um monte de gente estaria de cama Agora chorando Com a notícia que eu recebi hoje Sabe o que eu fiz? Absolutamente nada Primeiro, eu acredito em milagre Segundo, eu tenho que correr 5 quilômetros todo dia Até acabar o ano Tem gente que está tenso aqui Vocês não entenderam o que eu falei Ele falou Não tem risco de morrer agora Dá para esperar Por que você não pega O que você tem hoje E faz o que você precisa fazer hoje? É muito ruim Você ouvir uma coisa dessas Dá vontade de falar Mano, eu te dou um bi O leão Para você tirar isso de mim Não, vai ter que passar na cirurgia É pesado e tal Ele me explicou lá Beleza Aí a pessoa fica olhando e pensa Mas está normal? Estou Não tem um tal de Viver é Cristo E morrer é lucro? Por que você tem tanto medo assim? Fala assim comigo A vida Fala assim comigo A vida Fala com força A vida É uma aventura Da qual ninguém vai sair vivo Vamos fazer o seguinte Só não deixe escrever na sua lápide Eis, jaz aqui um medroso Jaz aqui alguém que não tomou decisões Jaz aqui um tímido Jaz aqui um escasso Um miserável Esse aqui realizou o sonho dele Comprou um ômega 94 Vocês prometem não deixar ou não? Faz igual o avô da minha esposa Ele não gostava de dar trabalho para ninguém Ele estava morrendo de chagas Ele foi lá, tirou as tábuas Ele mesmo cortou as tábuas Deixou os parafusos Tudo de arrumadinho O avô da Carol de verdade Morreu desse jeito Ele falou Não gosta de dar trabalho para ninguém nem Ele foi lá, cortou as tábuas Do cachorro direitinho Fez um projetinho Falou, na hora que morrer Junta só os parafusos Aqui para a tampa e acabou Sabe o que você precisa? Você precisa mudar um negócio Que parece mágico Um milagre Mudar a sua realidade Como é que muda a realidade? Deixando as coisas que para trás ficam Eu sei que vocês Não acreditam em quase tudo Que eu estou falando Porque seu cérebro não deixa Você quer um bom conselho? Sim ou não? Por favor Tome as 10 decisões importantes Que você tem que tomar na sua vida O mais rápido que você puder Fábio, como assim? Eu vou falar as 10 Vocês querem anotar ou não? As 10 decisões mais importantes da sua vida Fala assim comigo O fim É melhor Que o começo Nós vamos usar um negócio aqui Fazer um boot E nós vamos caçar uns negócios na sua cabeça E você vai achar E nós vamos meter um fogo nele Tá bom? Espera aí que você vai ver As 10 decisões Mais importantes da sua vida Eu vou começar com as mais fáceis Pode ser ou você quer as mais difíceis? Mais difíceis? Então tá bom A decisão mais importante de todas É matar os seus sonhos E encontrar a visão Pablo, eu não consigo concordar com o que você está falando Não anote mais nenhuma decisão Não é pra você Porque é difícil Anotar essa bodega já é uma decisão difícil Por que que é difícil? Porque você imagina Você pega uma criança pequena E fala pra criança pequena assim Criança pequena O que você quer ser quando crescer? Nézio Monteiro O que que você respondia quando alguém perguntava pra você O que você quer ser quando crescer? O Nézio Monteiro respondia Engenheiro mecânico Aí eu faço uma pergunta pro Nézio Monteiro Então por que que você cuida do dinheiro desse ecossistema nosso? São centenas de milhões de reais Responde Como que o engenheiro mecânico Que é o que ele sonhava desde pequeno Ser engenheiro Como que o engenheiro é o cara responsável por toda a riqueza do ecossistema? Ele que investe o meu dinheiro Do Marcos Paulo e de todo mundo Porque um engenheiro Você estudou engenharia, não estudou? Não chegou a ser engenheiro Mas estudou automação industrial Pegou um caminho parecido com isso Teve empresa de ar-condicionado Só que aí você fala O que que esse cara fez? Foi tomando decisões Um dia o Nézio me chega e fala assim Eu senti no meu coração De dar minha empresa pro meu funcionário A empresa dando renda Aí ele perguntou pra mim O que que você acha? Eu falei nada Essa não é uma decisão minha Não tem que achar nada em relação a isso Isso é uma coisa sua Sabe o que ele fez? Pegou a empresa e deu pro cara E o mais massa de tudo É que no dia seguinte Não tinha nem um real de renda Alguém pira no que acontece Com a pessoa que toma decisão difícil O que que é? O Nézio eu vi a cara dele acordando No outro dia pensando Fiz merda Um dia o Nézio Resolveu morar numa casa de condomínio fechado Que era a casa que eu morava O Nézio Várias vezes eu tô correndo Eu fico rindo da fala da Jéssica Na hora que eles deitaram na cama O Nézio chegou a comprar as mobílias nossas Que a gente colocou na casa E ele falou agora eu vou viver como rei Eu não aguento mais escassez A Jéssica na hora dele pegar no sono Na casa do rei Na casa zona O Nézio respira E ouve essa frase da Jéssica Amor a gente não fez besteira não? Naquele dia você dormiu, Nézio? Ele falou que dormiu com essa palavra da Jéssica Ou seja, virou um pesadelo de vida Qual que é o problema? Você parece que não sabe que tem como se lascar Parece que você não sabe que tem como ficar sem o seu tudo Que quando você toma uma decisão e joga seu tudo no chão Na verdade não aconteceu nada Lá nos Estados Unidos da América A pessoa não aparece e me pergunta O que você faria Tendo uma bala de prata Que é o único dinheiro que eu tenho Aí ele ficou falando isso Lá nos Estados Unidos Eu falei, é o único dinheiro que você tem? É Compre uma coisa bem cara E esquece dinheiro Começa do zero Ou joga esse dinheiro fora Ou vai lá no hotel mais caro que você tem E vai lá Aí ele olhou e falou Não estou entendendo o que você está falando Eu perguntei Você falou que esse dinheiro é a única coisa que você tem? Ele falou, falei E é a única coisa que eu tenho Vira uma pessoa do lado aí E vê gente que não tem dinheiro Ela não tem o dinheiro É a única coisa que ela tem? Toma vergonha do seu cara, rapaz Você está vivo Você está nos Estados Unidos da América, rapaz Vai vender pizza Vai lavar banheiro Que negócio é esse de último? E aí ele falou Como ele falou pra mim Que era o último dinheiro Aí ele usou a expressão A minha bala de prata Eu falei, gasta com qualquer coisa Tanto faz Porque sua crença todinha Que esse dinheiro vai te salvar Só tem uma coisa que eu conheço que salva É Cristo Todas as demais coisas Você vai ter que tomar decisão, amiga Até pra ser salvo Você tem que tomar decisão Não é possível que você não entenda isso Ele ficou arrasado Sabe por quê? Porque essa mentalidade nossa, cultural Que a gente carrega, infelizmente É de escravo Nós temos medo da liberdade Eu queria que você falasse isso Pra chegar no ouvido de milhões Não vai chegar hoje Mas vai recuar E vai chegar daqui a alguns dias Fala assim Nós O povo brasileiro Infelizmente Somos medrosos Temos mentalidade Escravo Não amamos a liberdade Fala assim agora Vírgula Eu já mudei E eu vou Ajudar A mudar O meu povo Então tá bom Você tá bem aqui agora E vai fazer o que eu deveria estar fazendo Se eu não tivesse feito essas decisões difíceis Pega um livro aí pra fazer do jeito que era Traz um livro aí pra mim Brasil Telecom Bom dia Com quem fala, por favor Dona Judite Tudo bem, dona Judite Só um momento, por favor Enquanto eu verifico seu cadastro Eu fazia isso aqui, ó E ficava lendo Mais um momento, por favor Continue aguardando, por gentileza Aí parava Atendia Voltava à internet Eu era atendente de call center Ah, algo mais posso ajudar? Não A Brasil Telecom agradece a sua ligação Então um bom dia Você sabe o que eu, Pablo e Marçal Tô falando aqui agora Pra quase 200 mil pessoas Talvez você não saiba o que é 200 mil pessoas Não cabe em estádio nenhum 200 mil pessoas É um ajuntamento maior do que o maior estádio de futebol que existe Só que eu falei com a minha boca Eu não quero deixar de ser atendente Porque trabalha só 6 horas e 20 A cadeira é confortável Tem 3 pausas de 15 minutos Pra que que eu vou mexer com outra coisa? Eu falei isso Tem alguma coisa errada em ser atendente de call center? Um beijo Os 200 que trabalham no nosso ecossistema Os 200 estão agora assistindo Agora, nesse exato momento Aprendam Vocês estão aí Mas depois vocês vão vir pra cá Se vocês tomarem as decisões certas Não fiquem admirando, Pablo e Marçal Tô falando com vocês Trabalha pra mim Não fiquem admirando, não Porque se você admirar Você nunca vai sentar nesse lugar aqui É a pergunta que você que trabalha pra mim Aí agora O que você tem que fazer é O que esse ex-atendente de call center tem que fazer? O que você precisa fazer é o seguinte É o que que eu preciso fazer agora? Qual que é o meu próximo passo? O que que esse comedor de piqui Lá de Goiás Fica chamando esse tanto de gente Esse tanto de gente que eu vi Ele em qualquer lugar da terra Tem alguém que fala Você transformou a minha vida? Primeira coisa que você tem que entender Isso eu aprendi no call center É muito bom ajudar os outros É muito bom ajudar os outros Mas você quer saber uma segunda coisa? Enquanto você tá ajudando os outros Lembra de se ajudar Eu atendi 13.334 ligações Depois eu não atendi mais Mas aconteceu algo Nesse período inteiro Eu li 86 livros Sempre ajudando Tinha meu tempo médio operacional Dentro da meta que a empresa pedia Nunca fiz um trezinho de errado na companhia Fui crescendo, prosperando Sem parar Mas chegou um dia que eu falei Não tem como essa pessoa caber aqui dentro mais Um dia aquela pessoa que me agrediu Falou na frente de todo mundo Sabe o que ela falou? Você precisou ouvir isso na cabeça de alguém As chaves que vocês ainda não conseguiram Da prisão Tá na boca de alguma pessoa E talvez ela vai te agredir com a chave A chave vai sair de dentro da boca dela A pessoa que me agrediu um dia Numa reunião pra mim humilhar Falou assim O Pablo se acha maior que essa companhia E ela falou isso na frente Todo mundo e todo mundo gostou na cabeça Ó ser supremo Oi misturado com o Brasil Telecom Nós curvamos a nossa cabeça para você Vou dar um recado pro mercado Não é meu alvo não Mas vai acabar caindo na minha mão Uma hora eu vou comprar essa companhia Escuta o que eu vou te falar Escuta, calma aí O José não saiu da cadeia Saiu ou não? Não virou governador do Egito? O Lula não tava preso esse dia Não virou presidente do Brasil? Por que você não vai prosperar? Você entende o que eu tô falando ou não? Você tá doido? Vamos lá Tem gente em casa assistindo Eles estão batendo palma pro Lula O que que é? Ninguém sabe por que bater o palma Sabe o seguinte Se a pessoa for boa ou for ruim Ela vai prosperar Ela vai esperar Isso é esquisito, hein? Não era pra acontecer Mas tem um problema Se o cara falar que vai Ninguém segura ele Então deixa eu ver você falando Fala assim, ó Fala você assim, ó Ninguém vai me segurar Fala assim Deus tá comigo Eu tô com ele E eu vou achar Essa visão No meu coração Na hora do desbloqueio Que vai ser emocional Essa coisa que você tá carregando Que tá te travando Você não dá pra tomar decisão Depois disso Você vai começar a sentir Alguma coisa diferente do seu peito Você é sentado aqui Quando eu fui atendente de calceta Foi em 2005 Sabe o que aconteceu? Esses dias eu descobri Que tem um amigo Que é atendente de calceta Até hoje Não sei se vocês prestaram atenção Mas eu deixei de ser atendente de calceta Há 18 anos 18 E tem um cara que atendia junto comigo E ele é atendente até hoje Porque aquela conversinha de 6 horas e 20 Pra ele atendeu As crenças dele E ele não acha ruim Ele tem um vectra E não sai desse carro E tá tudo bem Fala assim O que eu vivo hoje É a multiplicação De todas as minhas crenças Lembra quando eu te falei Não escolha a maleta de dinheiro Vou te explicar porquê Você quer um conselho Dos maiores ganhadores Os maiores fazedores de dinheiro do mundo Sim ou não? Fazer dinheiro é fácil Eu anotaria desse jeito Quem tá na internet vai escrever Fazer dinheiro é fácil Multiplicar é difícil Fazer é arrumar um canal E eu vou te ensinar Ó, fica em paz que eu te ensino Eu te ensino a fazer dinheiro Mas só se você tiver Uma experiência de caminho Porque eu sento com Nésio Mano, eu preciso de multiplicar Esse recurso aqui, ó Eu preciso de Que esse negócio alavanque Cê em minha mão Cadê? Eu preciso disso Eu lembro da crise Da Magazine Luiza Todo o dinheiro dos pencanos Nésio Não, doutor Eu já mudei seu dinheiro de lugar Fica calmo Porque o multiplicar É o mais difícil de todos Só que você nem sabe disso Você acha ainda Que é impossível Fazer o pau do dinheiro Dos dois quilos e meio de papel Escreve aí Escreve Um milhão é igual A dois quilos e meio de papel Só um por cento Das famílias do Brasil Fazem vinte e oito mil reais Acima Vinte e oito Você acha que é difícil Fazer vinte e oito mil reais Por mês, sim ou não? Alguns nem mexem a cabeça Porque acham E fazer isso por semana? E se fazer isso por semana? E fazer isso por dia? E fazer isso por hora? Aí você fala Pablo, onde você vai? Deixa eu te falar Quando você começar a andar Com gente que faz um milhão De reais por dia Você vai falar O que esses caras fazem? Quando eu comecei a sentar Na mesa dos caras Que faziam um milhão por mês Eu comecei a fazer um milhão por mês Quando eu comecei a sentar Na mesa dos caras de equity Eu comecei a fazer um milhão por dia Com o meu conglomerado Um milhão é relógio Um milhão é carro Um milhão é qualquer coisa Quem está falando com vocês? Alguém lá do passado Que acabou de vir aqui Pablo Marçal Atendente de call center Vocês não estão entendendo O que eu estou falando O futuro de vocês é brilhante Mas vocês querem morar nas trevas Eu vou mostrar aqui para vocês O que eu estou fazendo aqui agora É o mesmo papel que eu fazia Com o meu dedo de call center Estou te dando um suporte técnico Para você prosperar Você consegue entender ou não? Sua conexão caiu Vou fazer ela voltar Então vem cá Eu vou fazer sua conexão voltar agora Todo mundo vai fazer esses pontos aqui Igual a minha Só para fechar essa tela aqui Fala assim A partir de hoje Eu vou tomar as decisões E não quero saber Eu vou continuar firme Eu já passei uma Eu vou passar nesses próximos minutos As dez decisões difíceis Mas você vai anotar esse aqui primeiro Olha aqui Fica tranquilo que eu vou te passar Aqui ó Você vai pegar um ponto do passado Pega um ponto do passado Você vai fazer um pontinho no passado Pega uma folha inteira Não faz anotação escassa não Tem gente escassa demais Pega um ponto no presente E faz um ponto no futuro Vocês estão olhando para isso aqui? O que que tem escrito nessa televisão Nesse painel de LED O que que está escrito? Fala assim comigo Três pontos Fala assim O passado O presente E o futuro Você mora onde? No passado Negativo Você não tem ninguém Falar presente aqui não Onde você mora? Você mora no passado Seu resultado Mostra que você mora no passado Se você morasse no presente Você estava em algum pouco agora Destravando alguém Você estava inventando um treino assustador agora Você ainda está no passado Fala assim Aqui que estou Mas vou sair agora Só que você precisa aceitar Alguns pontos que estão ali Que são invisíveis E nós vamos descobrir agora Eu preciso que você acompanhe desenhando Você pode fazer isso? Então vamos lá Nós vamos desenhar os pontos E aí você vai entender Que parece que você Sabe o que eu ouvi do meu pai? Meu pai falava assim Meu filho Você não para com nada Meu velho está me assistindo agora Vou mandar um recado para ele Isso aqui chama vingança Sabe o que é vingança? Vingança é quando uma árvore vinga A hora que ela dá fruto Papai Eu sei da sua intenção Sempre foi boa De falar que eu não parava com nada Eu estou com a única namorada Que eu tive na minha vida Sou casado com essa mulher Conheço ela há 20 anos E eu paro sim Com aquilo que faz sentido E tem a ver com o meu propósito Com as coisas acessórias Eu larguei todas Porque tudo que para de fazer sentido Ficou pelo caminho O que eu quero que o senhor entenda É que eu também descobri Minha identidade no percurso E eu não parei com isso O que eu quero que o senhor também entenda É que tudo aquilo que foi potencializando O que o senhor me chamou Eu nunca parei com isso Agora todas as coisas Brasil Telecom Direito Unip Vive de alguns tipos de rendas Eu falei Isso aqui já não faz mais sentido Todas essas coisas eu parei E eu vou te ensinar agora Eu quero que você entenda isso agora Algumas coisas Você que está assistindo aí No Youtube No Instagram Não sei na onde você está assistindo Algumas coisas Que você ainda não sabe O porquê você fez Que tem a ver com O que você tinha que estar fazendo agora Eu não tinha um pico de paciência Com ninguém Onde que eu ganhei isso? No call center Não estava nem aí para ninguém Eu queria estudar E mostrar que eu sabia de alguma coisa Só que lá eu tive a paciência Pega um monte de gente Com problema emocional Você não entendeu? No call center é hospício Você que não sabe Quando eu preciso de ligar no call center Não sei se vocês sabem Deve ter Dez anos que eu não ligo no call center Eu prosperei Eu paguei alguém para falar Nesse negócio para mim Eu não consigo nem ligar lá Papo você é bloqueado? Não, eu saí de lá Não quero nem ouvir como é que funciona lá Escuta isso Esse negócio aqui Vai dar uma saculejada na sua cabeça Se você não der coisa de escrever Vai pedir agora É a primeira coisa que você tem que aprender Quando você não tem o recurso Pede para alguém uma folha aí E divide a caneta com ele Compartilha Mas você precisa sair com esse desenho aqui Na sua mão Pega esse desenho Aí tem gente Eu não preciso de ninguém É por isso que não vai prosperar Você sempre precisa de alguém Na hora de nascer Você nasceu sozinho? Nasceu sozinho? Na hora de morrer? Mas sozinho lá Vai para debaixo da terra sozinho Igual minhoca Vamos lá, respira fundo Olha a galera lá Bem despreparada para a vida E agora está arrancando a folha dos outros Você que está em casa Você que está em casa Pega uma folha Que eu vou fazer esse desenho junto com você Olha aqui para mim Todo mundo Fala assim Eu vou prosperar e te pago depois O mercado funciona assim Primeiro pega Depois paga Olha aqui Só uma pessoa O que você sentiu Pessoal O que você sentiu Tendo que pedir a folha Para essa pessoa agora Só um sentimento Qual O que você sentiu Me fala Quem precisou de pegar uma folha Vergonha Por que vergonha Se a pessoa sente vergonha em pedir Sabe o que Pessoal silêncio agora Não comprometa o ambiente Já foi Já pegou O que precisava pegar Qual o sentimento Vergonha O sentimento Não merecimento Necessidade de aprovação Hã? Conexão Conexão Incapacidade Olha para você ver A mesma Presta atenção A mesma atividade Fez o que? Fez com que cada um Tivesse um sentimento Sim ou não? Esses sentimentos aí São transformados em emoções E as emoções suas Não estão te dando resultado Não tem problema Você não ter vindo Com o caderno Mas não precisava De ninguém ter pedido Para você pegar a folha Era para você já ter feito Isso antes de alguém pedir Ah, mas eu vou Encomandar a pessoa Esse é o problema De andar de dois em dois Esse é o problema De gostar de andar com gente Por favor, descubra isso aqui Ninguém nasceu sozinho A Carol pariu Nosso terceiro filho Ela mesmo pegou O neném Ela pariu Ela que fez o parto Eu estava dirigindo Ele nasceu dentro do carro Eu olhei para ela Ela está tudo bem Só dirige E ela lá O menino saindo E eu falei Você vai ficar doido Não, está tudo bem Pegou o menino Põe ele no colo O Miguelzinho Mas teve alguém Que fez o parto Foi a própria mãe Engraçado é que O médico faz seu parto Se você é normal O médico vai fazer seu parto Uma pessoa te ajuda Para chegar Depois duas No mínimo vão te instruir Depois tem mais gente No seu caminho Na escola Quando você vai morrer Tem quatro Segurando o caixão Vocês já viram o caixão Com duas pessoas Segurando? É no mínimo quatro Fala assim Eu sempre Estarei Rodeado de pessoas E eu preciso Entender Como elas funcionam Você quer uma dica Rápida e poderosa Assim ou não? Entenda quem você é Vai saber como é Que os outros funcionam Você sempre está Rodeado de gente Na hora de nascer Não escapa Na hora de morrer Tem quatro E se for gente boa Tem oito Segurando o caixão Pegando até no lugar Que não tem alça Isso aqui é bonito demais Uma cena que veio na minha cabeça É o Alan Proch Segurando o caixão do Senna Alguém lembra dessa cena? Mano, que cena? E é realmente o Senna Que estava lá Sabe o que é isso? O cara era tão importante Que o maior rival dele Nas corridas Falou Mano, eu tenho que carregar Eu sou o caixão Eu sou um cara Eu sou um cara de honra demais Até ser um inimigo Você chama de inimigo É um cara que te respeita Tanto e precisa estar perto Você tem medo De amigo, de inimigo Fala assim Eu sempre Estarei Rodeado de pessoas E você quer saber O que acontece? Uma pessoa Quando vai desistir Da vida dela O que ela faz? Ela para de estar Rodeada de gente Nunca tenha vergonha De pedir uma folha Mas você sai Com a tarefa daqui Quer saber? Quando eu for no lugar Eu vou levar a alma Seja você o que leva E se não levar Não tenha vergonha Mas não fique parado Decisões em cima de decisões Quem aí vai ter que Compartilhar a caneta? Levanta a mão Fala para essa pessoa Você é uma pessoa muito boa Porque eu não faria isso Fala para ela Agora fala Você é muito gentil Só que o que você está fazendo Eu vou fazer depois disso Porque você me ensinou Consegue entender ou não? Vem cá Vocês que estão em casa aí agora Pegam o papel e a caneta E vamos fazer aqui Todo mundo Absolutamente Compenetrado nisso aqui Que isso é um desenho de vida Presta atenção Um dia Eu vou falar os meus E você vai fazer os seus Ok? Um dia O Pablo lá no passado Foi atendente de call center Um ponto Você vai fazer o que agora? Você vai anotar esse ponto Um dia o Pablo foi atendente Bem aqui Faz o desenho na mesma direção Que eu Mais ou menos aqui Nessa direção 11 horas da manhã Vamos lá Às 11 horas da manhã Às 11 horas da manhã Você vai colocar ali Seu emprego Aqui eu vou colocar Meu emprego de call center Pega uma coisa lá do passado Que parece que não tem ligação com hoje Ah eu fui manicure Ah eu trabalhei na TAM Ah eu fiz não sei o que Lá E aí o que acontece? Coloca um ponto lá no futuro Uma hora da manhã Uma hora da manhã não É Uma hora da tarde Isso aqui é geolocalização Esse ponto do futuro É você cumprir no seu propósito Só que ainda ele não está revelado Você não sabe Mas ele fica nessa posição E aí agora Às 8 horas da noite Bem aqui Você vai fazer outro ponto no passado Esse ponto no passado Às 8 horas da noite ali Você vai fazer um ponto Que são pessoas que impactaram você Lá no passado Mas não estão no presente mais Você vai colocar aí São pessoas Aqui no futuro São novas pessoas Que você nunca imaginou Que sentariam na sua mesa Mas elas já estão desenhadas aqui Numa frequência Você vai colocar aqui Às 4 horas da tarde No ponto do futuro São 3 pontos E aí o que acontece? Eu não sei o que significa Esses pontos do futuro Presta bem atenção Com penetrados aqui agora Eu não sei o que significa Os pontos do futuro Mas Parece que não faz sentido Os pontos do passado Para algumas pessoas Fazer um evento desse tamanho É a coisa mais assustadora do mundo Sim ou não? Olha o jeito que eu decidi Vou te contar um ponto Do meu passado Para você entender Por que eu passei a vender gente aqui Sem fazer força Num ponto meu do passado Em 2010 Talvez você não me conheça Eu ficava panfletando Para levar gente para o meu evento Eu fazia um evento Que enchia aqui de grafite Na minha unha Porque eu ficava enfiando em carros Na borracha da porta E entregava Tipo 100 mil flyers Eu e algumas pessoas E não deixava de trabalhar pesado Eu locava placas de outdoor Eu sabia fazer tudo no off Em relação ao evento Nós enchemos o estádio de futebol Com 10 dias Um ginásio com 16 mil pessoas Em 17 dias Esse aqui não é decidido Foi quarta-feira passada ou quinta Vocês viram online ou não? Eu viria e falei Mano, tô com vontade de ir lá Aí alguém falou Não, não vai não Vai dar trabalho Qual é o trabalho? Tem um ponto do meu passado Que é produzir evento Produzir muito evento Muito evento Não tem segredo nenhum Nenhum pra mim Só que quando eu produzir evento Eu pensava Minha vida é fazer evento Nunca foi Eu estava sendo Preparado E eu quero que você Começa a achar certos pontos Na sua vida No passado Que talvez você não perceba Mas você estava sendo treinado Para fazer algum ponto do futuro Que você ainda não consegue enxergar Esse desenho vai ser animal Você vai pirar Com o desenrolar Que vai acontecer Então nesse ponto Que eu vou colocar agora Vou pôr um ponto novo É a sabedoria E todo o tempo que eu investi No passado Produzindo evento Isso é muito forte Eu tô colocando agora Uma hora da tarde do passado Só pra ninguém ficar doido Pensa que são três pontos Tem o passado Tem o presente E o futuro Se eu tô falando uma hora Lembra do relógio analógico O relógio analógico Eu te dou a posição Se você estiver sem me ver Só me ouvindo Você consegue fazer Então eu vou falar do ponto Passado e o horário Você põe lá Combinado ou não? Sim ou não? Tá bom Pablo, eu não vi você Até agora falar Um ponto do presente Vocês estão doidos Pra ver um ponto do presente Sim ou não? Vocês vão entender Que o presente é outra coisa Assustadora O dia que eu tive O discernimento Desse negócio aqui Eu pirei Porque eu falei Agora tudo faz sentido O que aconteceu comigo Todas as injustiças Que aconteceram comigo Hoje tá fazendo sentido Eu quero que você comece A colocar esses fingos Nesses lugares Que eu tô colocando E você vai falar Ó, o dia que aconteceu isso comigo Essa injustiça é comigo Quer ver? Eu vou pôr uma injustiça aqui No passado Eu fui agredido Você já conhece a história O que isso tem a ver Com o seu futuro? Eu sou um dos caras Que odeiam Com a minha alma A injustiça E aquilo que acontece Com você Tem um reverb Lá nos pontos do futuro Você nem imagina Quando você é injustiçado Você tem uma conexão No seu propósito De trazer justiça Sobre a terra Quando você é uma pessoa medrosa E te prova Com nomes, dados e fatos Quando a pessoa É hiper mega medrosa Como um tal de Abraão E ele cura esse negócio Que é um ponto do passado dele Ao curar esse ponto Ele cria um ponto do futuro Que ele nem imaginava E alguém começa a chamar ele De pai da fé Vocês conseguiram entender ou não? O ponto do passado Consegue projetar de lá Como se fosse uma estrela O que eu vou fazer no futuro? Por isso eu não vos convido A serem milionários Pra ficar fazendo assim Jogando dinheiro pra cima Que coisa de otário Não é sobre coisas É sobre ter um armamento Fala assim comigo Riqueza É armamento Mas pra quê? Pergunta pra quê? Pra ligar todos os pontos do passado Com seus pontos do futuro E você vai se impressionar Onde que está o presente Quando o primeiro entendeu Que eu falar Tem que gritar assim Putz Um já entendeu Você vive reclamando Das misérias que você passou Vou pegar um ponto meu do passado Pablo Marçal Era uma das pessoas mais escassas Você vai colocar as nove No mesmo sentido do relógio Tem que ser um pouquinho Pra fora do eixo Do jeitinho que é o relógio As nove horas do passado Você vai colocar assim Sua escassez E lá as nove horas do futuro Vai rolar uma coisa Lá no Nas nove não Vai rolar aqui ó As onze horas do futuro Tem alguma coisa guardada Sobre riqueza Aí você fala Mano eu não estou entendendo O que você está falando Você vai entender agora hein A pessoa que é altamente escassa Ela tem um propósito Faz parte dos múltiplos propósitos dela Se ela desconfiar O que significa isso Que eu estou dizendo Ela vai destravar Sem desbloqueio Porque isso já é um desbloqueio Era medroso? Era Então agora É o pai da fé Peraí Peraí E aí você Aposto do Paulo Você perseguia Autorizava e matava os outros? É Então agora você traz vida Presta atenção O que eu estou te falando Calma Você não fez nada Por acaso Até hoje Você nem imagina O que eu estou te falando Você vai assustar Com o que vai acontecer agora E na hora que a pressão Do ambiente subir Eu preciso contar um segredo Vocês querem saber ou não? Se a pressão do ambiente subir Eu desbloqueio aqui É bem baixo Eu preciso que vocês estejam Comigo de verdade Alguém fala assim Me prova Por que que Jesus ia numa cidade E não acontecia um milagre? Porque era o lugar dele A terra dele E sabe o que é o problema da sua terra? O povo olha pra você e fala Mas você não é o filho da Maria? Você não é o filho da Maria lá Que seus irmãos ficam tudo lá? Você não é o filho do José Que fica fazendo Você fez porta pro meu pai Estão pegando sua cara Você não tem nada não rapaz Aí o cara dava dois passos pra fora de Carfana Um ali O que que acontecia? O povo falava Esse aí é o Jesus que faz tal coisa? Aí a mulher chegava Eu nem sei Você vai encostar na hora da roupa dele Pegava energia Mas por que que lá no lugar não funciona? Agora só de tocar na roupa desse homem funciona Não existe nada que você tenha feito na sua vida Que foi por acaso Eu quero que você repita isso Eu quero que você escreva isso na internet Fala assim comigo Não existe Nada Que eu tenha feito na vida Que foi um erro meu Que foi uma falha minha Fala assim Aquele que me chamou É o maior Administrador De recursos Que existe O que que é isso que eu acabei de falar? Não foi por acaso Você mexeu com isso aí? Ligou um ponto lá no futuro Você ainda não vê Eu odiava gente rica E agora eu tô falando assim O relógio de um milhão no braço Tem dia que eu acordo na minha casa Eu olho pra garagem da minha casa Eu falo Isso aqui é algum sonho Só pode Que meu sonho era um ômega Meu sonho era um fusto Que eu abri a porta pra trás Meu sonho era um camaro Que a gente tem 10 milhões de reais Na garagem da minha casa O que que aconteceu? Eu sempre mantenho a mesma simplicidade Do atender de calcete Você não tá entendendo Apesar de você ouvir coisas horríveis Ao meu respeito Ao meu respeito Ao meu de fama Você tem que sentir o que eu carrego Dentro do meu peito Um coração simples Com muita paz Meu coração não tem coisa Eu já peguei esse código Coisa é pra usar Coisa é pra desfrutar Gente é pra amar Não troca essas posições Você se acha uma coisa hoje Que você não respeita O que você fez no passado E não sabe os pontos Que brotou no futuro E não sabe ligar os pontos Às vezes eu olho pra vocês Caçando alguma coisa Parece assim Mano Te falta uma tarefa Não Te falta só enxergar o desenho Vocês vão pirar no desenho O dia que eu fiz desenho Eu fiz assim Sou maior Não Mas foi um dos maiores desbloqueios Que eu já tive na minha vida Porque aí eu comecei a desenhar Toda a minha vida Eu fiz isso Eu fiz isso Eu fiz isso Eu me sentia isso Eu me sentia rejeitado Eu me sentia isso Eu tinha bloqueio de aprendizado Vou lá Marçal do passado Tinha bloqueio de aprendizado Tem como Trein desse Como que tem 200 mil pessoas Assistindo caipira Igual eu Presta esse chapéu seu aí Caipira Vou mostrar pra vocês Como é que eu me vi Assino O Zezé assinou ele Olha aqui O Zezé assinou mesmo Assinatura é um negócio Muito importante Vários de vocês Vão ter que assinar O futuro de vocês hoje Dá uma caneta Tem que eu assinar Rapaz é que chapéu zão É quanto Tem preço não Eu não assino então Depois eu assino Fica aí Como que o caipira do Goiás Que quando ia conversar Com alguém Ficava nervoso Começava a gaguejar Consegue falar Pra 200 mil pessoas Assistindo assim Porque o meu bloqueio Tem intimidade Com o meu propósito E o ponto do passado Que parecia humilhação Tinha ligado o ponto Lá no futuro E eu não vi Dentro do ginásio Quando você entende O que aconteceu E o porquê que aconteceu E o que você tem que fazer Pra trazer essa energia Lá no futuro Pro agora Eu queria só meter o desenho De uma vez Mas você não consegue entender Eu tenho que explicar devagarinho Então meu senhor E minha senhora O que você acha Que a sua incapacidade É seu ponto do passado Todo ponto do passado Tem um ponto do futuro E nós precisamos só ligar ele Na hora que eu ligar Você vai passar mal Deixar esse chapéu bem aqui Agora eu assino Eu vou te mostrar A importância de uma assinatura As famílias que estão assistindo Aqui agora O homem vai virar pra mulher No final do desbloqueio Vai falar assim Me perdoa Eu te provo E eu vou repostar Vários homens Pedindo perdão pra esposa Eu vou deixar esse chapéu Ele é o símbolo disso Eu vou votar nino Como que pode alguém Ser um grande orador Sendo que no ponto dele Lá no passado Ele era um medroso Pra falar Gaguejava Como que pode alguém Ensinar a riqueza E destravar esse tanto de gente Eu sento numa padaria Pra tomar café O cara começa a tremer O que que foi mano Eu era CLT mano Eu fiz os três que você mandou lá Eu sou F10K Eu sou 12K Eu sou não sei o que com K E minha vida agora é KKK Eu fico sorrindo mano O que 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 foi Mas eu faturei 4 milhões Mas em um ano Aí o outro foi na palestra Eu tenho que subir no palco O que que foi Eu faturei 10 milhões Aí se eu te falar Eu ouço isso o dia inteiro Não é possível Sabe o que que acontece Com essas pessoas Não é o Pablo Marçal Eu nunca vou pegar uma glória Pra mim que não é minha Nunca vou fazer isso Eu sei o preço disso Uma pessoa que pega a glória Que não é dela Pra ela Cai lá de cima do céu E racha a cara na terra Nunca ouse pegar Não tem uma pessoa Que me convence Que essas transformações São Pablo Marçal Eu falo pra todas elas Glória a Deus Que você entendeu O que você nasceu Pra fazer Se fosse eu Era só a pessoa Fazer uma reza No meu nome Se fosse eu Era só falar Padinho e Pablo Marçal Rogai por nós Eu não sou isso não Amigo Eu sou o cara mais chato Eu entro no seu sonho Seu sem saber Sabe por quê? Porque de noite lá estou Quando você acorda Eu tô lá de novo É só pra atormentar a sua alma E aí Mano Eu vou dormir Tira esse papo da minha cabeça Você consegue? E eu falo Não vou sair daqui Você vai prosperar Você vai Levanta daí defunto Vai Sai do caixão Mas quem que levantou? Foi você Lá na palavra lá Fala assim Levanta tu que dormes E Cristo Te resplandecerá Não é o Pablo Mas eu sou um instrumento Pra ficar te amolando Sai daí Vamos ligar os pontos agora Ainda nem contei os 10 Decisões difíceis Vocês estão querendo saber ou não? Segura aí Tem gente que até não entendeu O propósito da expulsão Do José do Egito Lá da casa de Israel Foi pra salvar aquele povo Só que você fica com rancor E magro E não resolve o seu ponto Do futuro Por isso que eu te falei Uma pessoa te deu prejuízo Larga ela aí O futuro é bem ali Pegou aí ou não? Não Eu vou parar minha vida aqui Desliga o futuro presente Meu negócio é a dívida Fala com a sua boquinha assim Eu preciso Aceitar Que todo ponto ativado no passado Ativa um ponto lá no futuro Precisa você ficar parado aí Fala todo mundo assim O futuro é bem ali Cara, 10 anos se passaram Eu tô aqui Não acredito que eu tô fazendo aqui Sabe o que eu tô pensando aqui agora Olhando pra vocês? Isso aqui não é nem a sombra Daquilo que é a de vir Não fica preso nisso Tem gente que já seria Essa aqui é a melhor fase da minha vida Coitado Você não sabe quem é Deus não? Que negócio de fase Tá preso na música até hoje Mulher de fases? Filho, olha pra cá O que você precisa aprender agora é Eu não sou minha fase Fala isso com a sua boca Fala no espelho hoje A nossa tarefa é séria Antes de dormir Todo mundo tá na frente do espelho E vai buscar você no espelho Esforça-se Ninguém nunca se viu no espelho E nunca vai ver Alguém pergunta por quê? Porque o espelho só revela a sua fase Não revela a que você é Quando você apareceu lá Primeira vez com dois anos Mostrou um bebê Quando você apareceu com dez Mostrou uma criança Quando você apareceu com quinze Mostrou uma adolescente Quando você apareceu com vinte e cinco Mas mostrou um arrogante lá Quando voltou com quarenta anos Na frente do espelho Mostrou um cara cansado Quando voltou com sessenta Já achou alguém com o pé na cova Com setenta e quatro Se for no Brasil O espelho não mostrou mais ninguém Porque já morreu Fala assim comigo o espelho Nunca revelou quem eu sou Só mostrou a minha fase A idade que eu estava Fala assim Eu sou Imagem E semelhança do criador Para de apavorar com a fase O que aconteceu agora Começa a apontar lá no futuro Eu só preciso aprender a ligar Pablo tem bloqueio de aprendizagem Pegou lá na escola Professora não sei das quantas Maria de Lourdes A professora Vai ver ela está assistindo agora Obrigado dona Maria de Lourdes Liguei esses pontos no passado Começa a encontrá-los No futuro E quando eu vou encontrando Esses pontos no futuro Eu começo a pirar na vida Que eu tenho E parece que eu estou Embalado num tal de sorte E é assim que funciona Esse ponto um aqui Eu vou colocar outra cor Para você ver Esse ponto um aqui Ponto um Representa o passado O dois representa o agora E esse três Representa o futuro Fala assim O passado E o futuro Não são lugares Para prosperar Mas eles Carregam Os meus códigos Então fala assim O passado Eu preciso ressignificar O futuro Eu preciso Baixar o download Tem como morar no futuro O que eu faço com o download então Traga ele aqui agora Por isso toda vez que eu faço o boot Depois do desbloqueio Eu vou fazer o boot mais animal Que eu vou inventar ele daqui até lá Porque depende da frequência do ambiente Vocês vão entender o porquê que eu falei isso Depende do que vocês estão caçando Eu não fiz nenhum programa Fala Fiz nenhum programa Para vir falar palestra para vocês de nada Eu estou olhando para a cara de vocês Energia baixa Conteúdo baixa Tudo baixo Subiu energia Depende da energia Tem cidades que não prosperaram Porque não tem energia Para colocar a indústria A indústria fala Vai para outra cidade Se você não tem energia Como é que você vai prosperar Pegou o código ou não? Põe a mão no seu coração E fala assim Eu desconecto A minha vida Dessa ansiedade Que não vai Me levar A lugar algum Fala assim ó Eu ressignifico Aquilo que eu achava que era ruim Vamos mandar um recado para Deus? Você precisa mandar esse recado para Ele Fala assim Senhor é Deus Senhor é Deus Me perdoe Me perdoe Por tantas vezes Pensar Pensar Em apagar Em apagar O meu passado Eu não sabia Que isso era tão importante para mim Fecha seus olhos Só respira Se mexer em alguma coisa Do seu passado E remover qualquer coisa Você não conseguiria Com força cósmica Nenhuma estar aqui Nesse lugar agora O que eu quero que você entenda Com seus olhos fechados Isso aqui não há nada Que vai ser desperdiçado Daquilo que você fez Se foi bom Ou se foi ruim Não existe desperdício Para quem é gestor E criador de todas as coisas Então eu quero que nesse silêncio Você nunca mais Nunca mais na sua vida Você tente Ou teste a possibilidade De apagar seu passado Eu quero que você fale assim O meu passado Pode ser aproveitado 100% Fala assim Eu respeito Todos os meus erros Todas as minhas falhas Porque todas essas coisas Serão usadas No agora Porque depois de hoje Eu vou linkar Todas essas coisas Com o futuro Que eu vou baixar Fala assim Hoje Eu vou fazer O maior download Que o meu cérebro já fez E eu vou Começar O meu primeiro dia De governo Plano Fala assim O meu primeiro dia De governo Plano Aqui na terra Abra aí seus olhos Fala pra pessoa Do lado Fala assim Não tenha medo Do seu passado Pode ficar virado Pra ela Só me escuta Fica virado Fala assim Tudo que você fez Você arrumou Um problema Pra você Porque você vai ter Que ajudar nisso Fala assim Nem precisava Mas você foi Mexer com isso Agora vai ajudar Os outros nisso Você sabe por que Que você morre de medo Do seu passado Esse código aqui Vai curar alguns Talvez uns 500 Se você tem Resultado expressivo No presente O seu passado Pode ser o que for Você tem orgulho dele Seu passado Mesmo sendo bom Mas você não tem Resultado no presente Você odeia E repudia seu passado Porque você acha Que o que tá ruim Hoje é culpa do passado E não é É falta de governo agora É falta de não ter Linkado ele com o futuro E não ter baixado isso Pra agora Você sabia que Quanto mais você tiver resultado Mais orgulho você vai ter Do seu passado Por acaso você já viu Pessoas que convertem E aí antes elas matavam E elas não matam mais E elas pegam no microfone E um monte de gente Chora Era matador Mas você nem importa O que você fala Ele mudou de vida O que depende Não é do que você fez É o que você consegue fazer agora Por isso que um monte de gente É indignada Gente de igreja Que fala Não merece perdão A pessoa que faz algo errado E Jesus tá do lado Um ladrão Fala Bora pro paraíso A pessoa fica indignada Fala Você tá doido Aquele cara é um ladrão Pendurado na cruz Ao lado de Jesus Ele fala Lembra-te de mim Quando entrar no reino E Jesus fala pra ele Bora pro paraíso hoje Porque você quer entender Ele não falou que ele ia reinar Porque ele não tinha galardão Ele não tava exercendo o governo Mas o perdão ele alcançou No último segundo O cara fala Eu reconheço quem é você Jesus Ele falou Então vamos dar um rolê Lá do lado da árvore da vida É difícil de entender isso ou não? Não é Difícil é o que? Aceitar na sua própria vida Do ladrão você entende Mas a sua não Você vive se roubando E é pior que o ladrão A sua alma tá sendo assaltada Por conta das suas crenças Que são criminosas As suas crenças realmente Estão levando você com o buraco Fala assim Eu estou pronto Pra ressignificar Essas crenças Então agora você vai pegar Essa caneta Pega emprestada Na hora que a pessoa fizer Eu lá sei que pontos São esses no futuro Só sei que o seguinte Quando eu respeitar Esse passado Eu vou achando Ponto por ponto Da minha vida Alguns de vocês erraram Divorciaram Fizeram atrocidades Vai anotando os pontos Você vai anotar a tarefa Que você depois vai pôr o nome Em todos os pontos Agora é pra encher a folha Começa a encher ela Não deixa espaço não São todas as coisas do passado Você vai enchendo 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 Não deixa não Deixa espaço não Enche tudo Depois que você encher Vai lá no futuro Tem que ter equivalência disso Que o passado não anda sozinho Você vai encher 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 Você vai descobrir O que vai acontecer agora Quando você Vai destravando Respeitando E ressignificando O seu passado Acontece isso aqui Todo mundo olha pra tela Vou mudar pra cor verde Quando você se conecta No agora Com mais de 70% De energia De todos os vital No máximo Que você vai gastar No passado É 10% Da sua vida Visitando a biblioteca Das cagadas E dos acertos O futuro 20% de projeção É ao teto E no mínimo Nós vamos gastar 70% com agora Quando você começar A dar reações De compreensão E aceitabilidade Sobre o seu passado Algo impressionante Vai acontecer Vai começar Um ponto Ligar com o outro Você vai pirar Vai começar Esse aqui Eu saio daqui Do presente Passa aqui no passado E começa a ligar Um ponto no outro E aí você fala Não tô entendendo Pera que você vai entender Aí você faz isso Faz isso E começa a fazer isso E as coisas Começam a fluir E aí você fala Por que as coisas Estão parecendo Uma turbina da NASA Ligada Porque os pontos Estão sendo ligados Quando os pontos Estão sendo ligados Eu começo a tomar Uma pressão Aquele passado É o prazer da minha vida Eu não consigo nem entender Aí eu continuo governando Eu continuo vendo o passado Eu continuo governando Eu continuo linkando E pegando todos os pontos E fala Pera aí Por que antes era fraco Agora eu sou forte Por que antes eu odiava a riqueza Agora eu destravo gente nisso Por que antes Eu tinha bloqueio de aprendizagem Agora não sei de onde saiu Tanto livro Eu não sei o que aconteceu comigo Fala assim comigo Eu não preciso Saber O que vai acontecer Eu preciso Governar No agora Porque vai começar A engrossar o caldo Presta atenção Vai engrossar no caldo Que depois você só vai ver um sinal Anota o nome do sinal Fala com a boca assim O sinal Do infinito E esses pontos Começam a ficar maiores E aí você fala Nossa Mas que sucesso é esse Aí você não consegue entender O que está rolando na vida da pessoa O que eu mais gosto É a luz falando assim Ele nem merece Só que essa pessoa Ela é tão simples Que ela aprendeu a ligar Os pontos Ela gasta no máximo 20% com o futuro dela E aí ela vai criando Um campo de energia Fala assim A energia Muda tudo Fala assim Depois de hoje Eu não terei Vergonha Do meu passado Depois de hoje Eu vou linkar Todo o meu passado Com o meu futuro E eu não sei por que Eu vou começar A ganhar uma velocidade Que eu não sei Da onde veio Eu só sei Que está doendo Essa prosperidade E eu não sei por que Esse tanto de gente Fala que eu transformei eles Eu só sei de uma coisa Eu não parei nunca mais Nunca mais Você sabe o que significa isso aí? Existe uma falsificação De símbolos Naquilo que Deus criou Esse símbolo Infinito É o símbolo Do pacto que Deus fez Com Abraão E aí várias confrarias Do mundo Deturparam os símbolos Não vou entrar em polêmica Mas um dia Deus falou Eu faço um pacto de aliança Com a terra Vou fazer o arco-íris Você hoje Usa um símbolo indevido Quando uma pessoa Trai a outra Alguém fala Você é chifrudo Talvez você não conheça A história hebraica Judaica O chifre representa a autoridade Não existe um símbolo Que Deus criou na Bíblia Que não foi deturpado Todos foram distorcidos Diversas pessoas já falaram Para mim Você gosta do símbolo Do infinito Porque você é da Confraria Não sei o que Você é anticristo Você é não sei o que Por acaso você não sabe Aprenda Todos os sinais Que Deus criou na palavra Foram destruídos Pelas civilizações de hoje Eles falsificaram Dentro do paro E você não pode nem Aprender o que significa Esses memoriais E você tem a visão Completamente distorcida De todos eles Eu quero que todo mundo Aqui entenda É que se você sacar O que eu acabei de mostrar Para você Não tem nada Que tenha acontecido De ruínas para vir O ruim é você não Saber usar esse negócio Absolutamente nada Se alguém te roubou Se alguém te fez Qualquer coisa com você Você começa a alinhar Esse negócio E linkar esses pontos Nunca mais você vai parar De prosperar Nunca mais Depois de ouvir isso As decisões difíceis Parecem tão difíceis assim Parece ou não Por que ter medo De alguma coisa Sendo que o futuro Está garantido Alguém fala Duvido Fala Diabo o futuro dele Está garantido Não tem retorno O seu Deus falou Que você é filho Ele não volta atrás Como que não está garantido Ele falou que vai voltar Está garantido Sim ou não Enquanto ele não volta Ele fala Mandei o Espírito Santo Está aí ou não está Quem usa aí Que dá conta de baixar O da onde Sim ou não Deixa eu te falar Seu futuro está garantido Até agora Você acha que é dinheiro Que faz isso Posso te falar Eu conheço gente Que tem 30 milhões de reais Em patrimônio Líquido E fica falando Que não sabe O que vai ser Do futuro dele Não é o dinheiro Que define o futuro De alguém É quando ele entende Que todas as coisas Que ele fez Tem a ver com aquilo Que ele vai fazer Não era para você Fazer muitas coisas Mas todas as Que você fez Tem link disponível No futuro E quando você começa A linkar Você fica doido Vocês estão compreendendo Com isso que eu estou falando Estou falando sério O dia que eu meditei nisso Eu falei Ninguém me segura Eu não paro com nada Vocês lembram Na política no passado Não tem ninguém Que consegue me parar Sabe por que não me para? Porque tudo que eu estou vivendo Já tem o reflexo Eu só preciso baixar para agora E não perder energia A notícia que o médico Me deu hoje Poderia fazer Rapaz Eu sei os pontos Eu vou bater lá no futuro Relaxa 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 Continua deixando essa energia Fluir poderosamente Fala daí da plateia Para mim Porque vocês Escutem essa palavra Porque quem entender E acessar frequência Vai carregar ela Vocês estão aqui nesse ambiente Vocês estão fazendo parte Desse dia aqui Eu estou sangue nos olhos Talvez você não me conheça direitinho Mas eu não faço nada Sem ser intencional Eu sou sangue nos olhos Eu pus no meu coração o seguinte Quanto mais gente reclamar De eu ensinar sobre riqueza Mais eu vou dobrar a posta Mais eu vou dobrar a posta Quanto mais gente me achou o saco De eu falar de Deus Mais eu vou dobrar a posta Um tempo inteiro Já troquei a ideia com o diabo Já falei com o pastor Já falei com todo mundo Falei quanto mais eu deixo o saco Quanto mais eu vou perseguir Mais eu vou dobrando Não adianta Sabe por quê? Porque eu entendi o que é energia A energia boa e ruim Tem o mesmo peso Depende do que eu faço Fala comigo assim Para libertar a sua alma Fala assim ó Não me interessa O que fizeram comigo O que me interessa É o que eu faço com isso É o que eu vou fazer com isso Quando você entender isso Acabou A pessoa vem aqui agora e fala Vou te roubar Alguém aqui teria coragem Uma pessoa te roubar Você fala assim para ela Vai embora tranquilo Isso aqui é uma oferta Eu estou te dando Pode ir embora Precisa ir embora acusado Você não roubou não Tem coragem de fazer isso? Mas como? Não dá antes de ouvir alguém falar isso Alguém roubou você na sua empresa Sim ou não? Fala assim ó Nem como nada Não você vai sair Porque eu estou te dando de oferta Pode ir embora Lembra que eu te falei Que o ponto do passado Liga no futuro? Não se prenda Não fique lá A maioria de vocês não prosperam Porque fica o tempo inteiro Esperando alguém te dar uma autorização Autorização de que? O negócio já está lá Anota aí A segunda decisão difícil da sua vida Anota aí Andar com pessoas diferentes de você Essa é uma decisão pesada Vai ter que tomar Andar com pessoas que pensam E que são diferentes de você Pablo, o que que é isso? Eu andar com pessoas que são diferentes de mim Vai fazer o que comigo? Vai mudar minha cabeça Vai mudar meu coração Vai mudar minha ambiência Anota uma terceira decisão difícil Acessar lugares que você acha que não merece Isso é muito difícil Anota aí Acessar lugares que eu acredito não merecer Anota uma quarta decisão difícil Desapegar de qualquer coisa O que que é isso? Pelo amor de Deus O desapego é uma das coisas que mais fazem uma pessoa ter inteligência emocional na vida Fala essa palavra comigo Desapego Desapego O que que fica pegando o coração das pessoas? Alguma coisa O que que faz a pessoa avançar muito? Desapego É um tal de apegar com gente É um tal de apegar Apegada Deixa eu te falar Imagina uma árvore Ficando apegada com o seu fruto Você já sabe o que acontece Tu sabe? Pera aí Vamos trabalhar isso aqui na nossa cabeça Olha aqui pra mim O que acontece Com uma árvore Que se apega aos seus próprios frutos? O que que acontece? Apo... Apo... O que acontece com um pai e com a mãe Que se apega aos seus filhos? 40 anos de idade Tá dentro de casa A... Desce O que que acontece Quando uma pessoa é apegada? Ela desliga os fios Daquilo que eu acabei de ensinar Ela desconecta os pontos E agarra um só E depois ela faz a oração Fala Irmãos Você pode orar pra mim? Porque minha vida não destrava Minha vida não prospera Mas não é claro Você é um náufrago Você ficou em cima só de um ponto Fala assim comigo Eu vou Deixar O rio Fluir Uma decisão difícil Anota aí Fazer uma coisa nova Fazer uma nova coisa Uma coisa nova Fazer algo novo Pablo, eu não entendo O senhor Lúcio tá aí? Ele vem? Ele não? O senhor Lúcio O Lúcio Começou a andar próximo a mim E aí ele perguntou Eu quero ficar jovem Falei Tem 74 anos Sobe no avião e salta lá de cima Aí o cara Mano, você não precisa disso Para com isso O que eu faço não é? Todo mundo quer renovar Você precisa de ter novidade de vida Anota o nome que você chama Dopamina A dopamina vai te dar uma energia nova Se vocês agora pudessem Escuta isso aqui Se vocês agora pudessem de verdade Andar com o povo novo Pra pegar uma frequência nova Você andaria assim ou não? Não anda Você tem medo Você acha que você não é capaz Você acha Sabe o que você acha? Você acha que você não merece? Ó Capacidade Anota esses bloqueios aí Vou falar Você não acha que é capaz Anota só a palavra Capacidade Só as palavras Que é isso que nós vamos usar No desbloqueio daqui a pouco Você acha que você não merece? Anota aí Merecimento Anota aí Você se acha inferior a todo mundo? Anota aí Chama inferioridade Você acha que não pode estar em lugares Porque você é escasso E essas pessoas são prósperas? Anota o nome do bloqueio Estou te dando isso É isso que nós vamos desbloquear daqui a pouco Anota aí Escassez Anota aí Você acha que o público precisa rir das suas piadas? Você acha que as pessoas tem que achar você a pessoa mais impressionante de todas? Você vive achando eu não sei pra quê? Sabe por quê? Anota aí o código Que nós vamos desbloquear Chama necessidade e aprovação Sabe o que é uma coisa? Às vezes você não entra em grupos fortes Estou vendo o Marcelo ali Que é meu mentor em corrida Em triato Você acha que você não é capaz Lê essa senhora pra mim O que você anotou aí? Vai agora Capacidade Me ajuda, vai Capacidade Merecimento Inferioridade Escassez Necessidade e aprovação Fica vendo aqui Fica vendo O Marcelo tá sentado aqui Faz sim Marcelo Câmara Faz favor pra mim Vai balançar na mão que eu vou te mostrar aí Marcelo Marcelo é esposo ali Vira, vira, vira Aí, aí Balança a mão Marcelo Marcelo Lopes Dá uma salva de palmas pra esse cara Falou Deixa eu te contar algo Deixa eu te contar algo Pra você saber Marcelo viu a gente na internet Treinando tudo errado Chamou o Ners e o Thiago Rocha Deixa eu ajudar vocês Eu falei Pode trazer ele Vamos aprender com ele Ele chegou Treinou A gente pagou um preço E eu chamei ele Eu falei Apesar de você não precisar participar da prova Eu queria que você fosse na minha frente Fala assim comigo Um mentor Tem que ir na frente Eu falei Não tem nada demais Ele dá cor de pagar Eu falei Eu pago sua inscrição Só pra na hora da corrida Eu te ver E correr Pra pegar você Presta atenção Tá eu e o Thiago Rocha nadando Pra ir de nadar em 15 dias Eu falo Vou desmaiar aqui dentro da água Não aguento mais bater essa perna Eu não aguento mais Ele parou de nadar Olhou pra mim e falou assim O que você tá fazendo? Aí eu olhei pra ele com cara de leão Assim ó Olhei pro Thiago Rocha Todo mundo parou de nadar Ele a gente é quinto ou sexta Aí eu sonho no zóio Olhando pra ele Falei Eu vou morrer aqui Mas eu vou bater esse braço E essa perna agora E fui Eu não cheguei em quinto Com os caras Saí Eu não conseguia Eu não conseguia tirar o macacão Pra subir na bicicleta Eu gastei tudo que eu tinha E eu continuava olhando ele Eu falava Eu vou atrás dele Aí eu Ele não conseguia tirar a roupa de nada Quando eu montei na bicicleta Sabe todos os bloqueios que você leu aí? Ele falava assim Você é capaz Eu falava pra ele Você é que não sabe Eu vou te passar na bicicleta Que eu sou violento no pedal E ele olhava pra mim E falava Eu falei Espera que eu tô te falando Eu vou te passar, cara Sabe esses bloqueios todos aí? Eu não lembro de sentir nenhum na corrida Eu dei meu melhor naquela corrida E foi animal Quinze dias treinando Cheguei em terceiro Isso porque Meu mentor chegou lá em primeiro O cara chegou em primeiro Um cara me passou Que miserável E eu cheguei em terceiro E eu cheguei em terceiro Você é triatleta? Não Vou fazer uma pergunta Você é rico? Fala assim Sou Sou Tá faltando treinamento Tá faltando um maluco Pra correr na sua frente Tá faltando alguém pra falar assim Tem como? Tenho Tem como? Eu vou explicar meu método Que eu fiz E que eu canto de fazer todo dia Quinze dias treinando Eu tava com de ganhar essa corrida Eu virei naquele cara E falei Você não é o Iron Man mundial Não sei das quantas Corre na minha frente Nada na minha frente E você vira a minha referência E eu tinha certeza no meu coração Marcelo Que eu ia te passar Você não sei como Não sei te explicar como E eu falava Você vai ver Na piscina Nada pra caramba esse cara E pedala pra caramba É Iron Man Faz um monte de Iron Man No mundo inteiro Você é brabo E eu olhava pra ele E pensava assim Eu vou te passar Não sei de onde eu tirava isso Esse é o problema Da falta de bloqueio Porque você vai fazer um negócio E você fala Eu não tô nem aí Eu vou passar Será que o que aconteceu? Comecei a sentir uma dor na lombar Que eu não consegui ficar Nem em cima da bicicleta Eu falava Eu não vou parar de jeito nenhum E eu levantava a mão Pra descansar Eu tava pertinho Lembra que a gente tava pedalando pertinho Eu coladinho nele Ele metendo o bambu E eu pedalei Que dá força Eu falei Eu vou pegar ele Aí eu não aguentava Ficar agachado aqui Aí eu fazia isso aqui E ele nunca nem levantava a cabeça Só ficava assim E aí eu fui ficando pra trás Sabe por quê? Porque eu tinha uma roda De 25 mil reais Com a aerodinâmica assustadora Só que eu jogava ela no lixo Sabe por quê? A minha roda É uma roda de corrida De 25 mil reais É uma roda levíssima De fibra de carbono E eu jogava ela no lixo Porque eu levantava meu corpo O tempo inteiro Pra soltar a minha lombar Eu só tinha que ficar travado Na bicicleta E a lombar Depois da conversa Só que aí A vantagem que eu tinha No meu pedal Eu acabava Porque eu ficava jogando pra cima Eu não tava sabendo usar a ferramenta E aí ele foi embora No pedal Depois eu fui pegar a pé Eu falei Nossa, que prova doida Um cara me passa Um cara que me passa Eu fiquei segundo O resultado foi extraordinário Todo mundo pirou Mas eu vou te falar por quê Eu não duvidei Que eu podia andar nessa pressão Eu treinei pra caramba No dia que eu decidi nadar Meio dia Fala assim comigo O que define a minha vida São as decisões que eu tomo Meio dia Eu conheci o Marcelo Meio dia Meio dia Começou a nadar Meia noite A gente tava fazendo Uma prova de triado De 100km No mesmo dia Aí todo mundo olhou Falando Não faz sentido Isso aí não Faz Você sabe o que acontece Do meio dia Até meia noite Tem 12 horas Nós programamos A nossa vida E falamos assim Vamos entrar no lago Lá no resort Vamos bater 100km de pedal E começou a prova No começo da madrugada E acabou 7 horas da manhã Eu olhei e falei O que nós estamos fazendo O que a gente sempre fez Naquilo que a gente acredita A gente se joga E acabou Fala assim Naquilo que eu acredito Eu me jogo O que eu quero que vocês entendam Você tem que tomar a decisão De andar com um povo novo Que quer a mesma coisa Várias pessoas eu chamei Pra fazer o triado Não, eu tenho medo de nadar Eu falava Vamos acabar com medo Eu te desbloqueio Sabe o que eu fazia? Eu tava lá no resort descansando Os caras chegavam lá Uma hora da manhã Durante essa semana Uma hora Eu falava Entra na piscina que eu vou te ensinar Sabe o que eu fiz? O tempo inteiro Eu cresci muito nesse negócio Porque eu não tava treinando pra mim Eu tava treinando pra todo mundo O Thiago Rocha me ensinou Rapidinho Na terceira aula eu tava falando Isso aqui tá errado já Ajustando uns aos outros Fala assim Preciso Fazer parte de uma comunidade Que as pessoas Que as pessoas ajudem Umas às outras Isso faz sentido ou não? Então Quando você tomar essas dez decisões difíceis Mas depois de descobrir que os pontos do passado Precisa ligar com os pontos do futuro Se você não governa Não agora O que que vai acontecer? Você tem energia suficiente Pra olhar e falar O que que eu vou fazer agora? Qual o passo que eu vou dar agora? Com quem que eu vou fazer isso agora? O maior problema que você tinha até ontem Era esse Infelizmente eu não consigo reemendar suas crenças Não consigo Mas eu consigo derrubar todas E aí a gente precisa de uma técnica Quer saber o nome da técnica? Precisa brotar imediatamente uma nova Se não é que caiu, volta Vocês ouviram ou não? Anota assim ó Se uma crença não for substituída em seguida A antiga volta e reina dez vezes mais Por isso que muitas pessoas quando falam Vou prosperar, vou empreender O que que acontece com essas pessoas? Essas pessoas se frustram Ficam dez vezes mais medrosas Voltam pro Egito Que é pra CLT E nunca mais querem sair de lá Eu te entendo Também tem um cérebro Se tivesse um lugar Onde tivesse só pessoas que querem a mesma coisa que você O que que você faria? Você ficaria assistindo lá de fora Ou faria parte disso? Deixa eu aumentar a sua crença Um dia eu olhei pros caras Que são os maiores do mercado hoje E falei Eu quero andar com esses caras Não foi por acaso não Eu pus na minha cabeça Eu vou andar com eles O que que eu fiz? Anota a tarefa aí Fazer a lista de molde Das pessoas que você quer andar Só que você precisa de criar esses moldes E pôr na sua vida Senão você não senta nas mesas deles Senão você não vai sentar na mesa Com ninguém que você quer Pablo, o que que é molde? Fala assim comigo Molde É uma frequência É a forma que a pessoa pensa A forma que ela age A forma que ela decide Pegue a frequência de uma pessoa Pra você ver Se você ficar equivalente Você não vai explodir Depois de hoje Nunca mais olhe pra trás Alguém pergunta por quê? Quem tá olhando de lado Tá ensaiando olhar pra trás E quem quer olhar pra trás Quer voltar Fala assim Olhar pra trás Não tem nada a ver Com o passado Tem a ver Com abandonar O presente Meu amigo O passado faz muito sentido Pra você governar hoje Você tem que saber o que aconteceu Você tem que ressignificar O que aconteceu Anota aí pra quem não sabe Ressignificar é dar um novo sentido Um novo significado Não ignore o passado Mas eu tô te falando De outra vida Não saia do agora Fala assim A minha vida É no agora Esquece esse negócio De ficar olhando pro lado Ou pra trás Fala assim comigo Eu não preciso De uma super inteligência Eu preciso é de ser resistente Eu preciso de suportar Crítica Eu preciso Resistir No dia mau E eu preciso Prosperar Todos os dias E aquele dia Que parecer Não ser próspero Ele tá me ensinando Alguma coisa Eu vou continuar resistindo Assim nada Fala nada Nem ninguém Pra me fazer voltar atrás Não sei era Fala nada Fala laden De outra vida Semäm messenger